Estamos ao vivo! Mais uma livezona comentando todos os famados que pararam a web e esse BBB24, Gabi! E a informação nessa casa, não é mesmo? Ai, que loucura, meu amor. E olha, tá pegando fogo não só lá dentro da casa, mas também aqui fora. Temos a polêmica no MesaCast envolvendo Mariana Cabral, a convidada ali. E olha, ficou ruim pra todo mundo. Acontece que a convidada agora recentemente veio ao público pra desmentir essa polêmica, depois que Ed Gama já tinha sido atacado pelos leiters. Foi hackeado. As páginas já noticiaram todas as notícias ali. E era fake news. Em relação à querida Aliane, não é mesmo? Parece que a história não era bem assim. A gente vai falar sobre isso, pois os perfis do Ed Gama foram hackeados no dia do aniversário dele. Olha o presente. É uma polêmica e tanto, hein, gente? Vamos esclarecer muitas coisas. Temos a polêmica da Lende também, né? Um aviso que a produção dá ali sobre as maquiagens, né? Por causa das maquiagens, né? As meninas usaram, devolveram algumas. Quem não sabe, meu amor, vai entender de tudo. Agora lá dentro também, a língua do povo tá coçando. E a da Fernanda, ela não passa essa vontade, né? Porque o veneno tá escorrendo. E ela tá lá alertando a amiga dela, a Pitel, sobre essa relação com o Lucas Buda, né? Essas investidas que ele vem dando. É muito próximo, não é mesmo? É, e depois da visita da Ivete Sangalo, né? O povo, assim, ficou muito na paranoia. É o caso da Isabelle e do Matheus, por exemplo, que agora ela tá ali querendo saber se ela deu motivos pra isso. Proxa, pra esse maninho. Será? Que o Nietzsche agora tá no monstro, inclusive, não é mesmo que a Pitel ganhou esse anjo, botou a dupla no monstro, né? Meu Deus do céu, mas eu bem que gostei, porque é bom que se vai unir já os dois. Fica a rainha e o bobo da coxa. É, eles estão tentando fugir, né? Eu adoro o meu amor, é a livezona começando ainda. E ainda vamos mostrar aí, Raquel, com visual renovado. Upgrade, encontro com os amigos. Com o boy, porque o coraçãozinho também precisa de atualização, não é verdade? É, é a livezona começando, meu amor. Aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. Exatíssima. É uma zona gostosa. É, meu amor, então já vai chegando aí, é claro, deixando seu like. Tem que se inscrever nesse canal, gente. Se inscrever e ativar também as notificações pra não perder nenhum babado durante o show. Principalmente quando a gente entrar ao vivo, poxa. Que quando as bichas entrarem, é a fofoca da boca, tá começando. É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos. Eu amo, a gente tem muita treza. E a gente tá agitado, gente, a gente tem muita coisa. Ah, eu adoro, gente, eu adoro. Temos, inclusive, Parintins, abertura lá do festival. Com frase de Fernanda. Boi caprichoso, a galera tá gostando. Eu tenho também, sabe o quê? Que a pauta hoje tá muito recheada, muita coisa. Ó, Karol, famosa, superando já campeões de BBB. De BBB, exatamente. Em seguidores, temos a galera curtindo aí também Lula Paulosa, Yasmin Bruneia. Pois é. A alta espoleta. Ih, é hoje. Sim. Chamamos de Mila, que é hoje. Olha lá, Ivizona, tá começando, meu amor. Eu falo que aqui pode tudo, então vai chegando, vem interagindo com a gente. Vai chegando, chama elas, que elas vêm. Que elas vêm tudo, né? Agora, lá, Ivizona, a gente tem essa fama de que pode tudo. E pode mesmo, entendeu? Só não pode o quê, ó? Agora, temos uma lei única. Não pode ficar tristinha, borocochou. Nem borocochou. Entrar tudo bem, né? Ó, Domingão tá aí. Entrar pode. Olha que maravilha, né? Se foca na fofocada. É, gente. Daqui sai todo mundo melhorada, atualizada. Afinal de contas, a gente tá aqui pra isso, né? É isso aí. Colocar os babados em dia. Então, ó, você do Facebook, das plataformas digitais, seja do gravado. Eu gosto de saber de tudo. Tá tomando um chazinho, um café. Conta pra mim, ó. Faz a tua fofoca, pessoal. A hora e interage. Isso, interage com essa fofocada toda pelos comentários. Galera do Face, tem que mandar também aquele beijão interagir, que no final tem um beijão pra todo mundo. Eu adoro. Agora, gente, tá fazendo aniversário também? Você sabe que lá, Ivizona, a gente adora fazer a nossa festinha de aniversário. O happy board. Vai falando aí que eu já vi que tem uma galera fazendo aniversário. Antes de começar, já estavam na salinha. No final, a gente canta aquele parabéns gostoso. Fala com todo mundo. Faz a festinha, chama a família, chama os amigos. Mas tem que trazer um prato de doce e um de salgado, hein? Já agradecendo aqui o incentivo a fofocada. Olha. Angel Oliveira. E nós temos também, ó. Angel Oliveira, bem-vindo ao Breclame. Ó, a da família agora, né? Estentando já com seu megafone. Chega mais. Vem, vem. Olha aqui. Olha a galera para ver. Aqui mandou um incentivo. Joana Santos, Selma Souza do Breclame falando com a gente. Olha lá, ó, galera maravilhosa, educada, não é mesmo? Olha, Lady Conká será eliminada com 99%. Falou revitada. Olha, eu acho que a Lady tá sendo injustiçada. Ela nem merecia tanta rejeição assim, gente. Ai, sim. Tinha que ter uma estátua de Lady Ellen pra mim já. A partir dessa edição, do lado da piscina, colocar uma estátua de Lady Ellen. Se possível, segurando uma mala assim, né? Foi planta o programa todo. A única coisa que fez foi essa treta ali com o Davi. A galera apontando perfecção, que a produção não quer deixar ela brilhar. Tem gente muito pior ali dentro, eu acho. Olha, Elaine. Pronto, falei. Falou, tá lendo. E olha que tá só no começo, hein, senhor Christel, aqui com a gente também. Boa noite. Olha, Elaine Moreira falando, eu amo vocês. Então, vamos começar. Esse aqui também é bom, ó. Cauê, dito. O que acharam no casal Nizam e Letícia Spiller. Cacá, todo romântico no Lola Palousa. Então, né, esse Lola Palousa aí. Tem uns videozinhos dele aí. Festival de música desses famosos animados. Parece um rave, né? Cheio de lama. Sim. Jesus. Porque tá chovendo, né? Assim, nas principais capitais. E é lama pra todo lado, né? Nossa. É. E é aquela coisa, você ama na lama. Até rima, né? Já faz rima. Caríssimo. Bota um pau, um negócio assim. Uau, Jorge. Bota um pau, é. Eu ia falar um pau, co. Ah, entendi. Um pau. Aí cortei no meio porque não quis mais. Bota um pau, ficou melhor, né? Entendo, eu entendo. Poxão lá pro povo pisar, poxa. Não tem coisa que não tem como. Olha, somar a Cristina falando. Buda dizendo que a Lady tira o Davi. Em que mundo Buda e Bin estão vivendo? É um mundo paralelo. Galera conversando já sobre o quem. Pois é. Essa beira da Giovanna. Eles acreditam, né? Agora, é um fato que o Bin tá tentando trazer a Lani de tudo quanto é jeito. Isso tá pegando muito mal. Mas quanto que o Bin pegou bem, Bê? Ai, meu amor. Ué, detente. Hoje eu tô demais. Deu pra perceber, né? Quando eu tô com a língua mais afiada, é já na preparação da live. Eu já vou arrombando tudo. Olha só a beira da mata. Olha, meus amores, tava com saudade de vocês. Lê de recordista sem votos da história do BBB. Passou da hora de receber votos. É, meu amor. Agora, pode ser que a hora dela esteja mais próxima do que vocês imaginem. A gente vai falar mais sobre isso. Agora, vamos começar nossa livezona. Que vocês sabem que aqui nesse canal, meu amor, a gente é zero enrolação. A gente mata a cobra, mostra o pau. E hoje eu vou começar falando sobre essa polêmica do MesaCast. Que aí a gente aquece gostosinho. E o que aconteceu? Durante esse papo de BBB muito gostoso que acontece ali no MesaCast. Os convidados. Sempre com convidados diferentes. Dessa vez foi a hora da bonita... Mariana. Como é o nome dela? É a Mariana. Mariana Cabral. Ela mesma. O que aconteceu, gente? Ela acabou se exaltando. Houve um destempero. Houve um destempero. Soltou um xingamento. Só que assim... Agora a gente vai assistir o trechinho de como que aconteceu. Pra todo mundo também tirar suas próprias conclusões. Ela nem chega a xingar. Ela faz ali o labial. Uma referência. Ela faz o labial. Acontece que leram como se ela tivesse falado vagabundo. Porém, olhem bem, prestem atenção. A gente tá vendo até aqui, olha... As manchetes, né? O Pio vai desmaiar, né? Comentando, ó. Convidada no MesaCast se refere a Alane como vagabundo. E aí, ó. Ela fala sua opinião sobre ela. Alana, Alana, gente. Alana é uma... Você vê. Aí falou que foi fácil. Agora, a menina, ela veio aqui nas redes sociais pra poder desmentir. Antes, vamos só continuar um pouquinho pra gente seguir. Porque o Ed Gama, ele aparentemente ri da situação e também acaba recebendo muito hate. Prejudica, né? Bota o pi aí, diretor. A galera manda só gostar de você no filme. E aí, foi a forma dele sair, né? Dessa saia justa. Ele foi tentando. A galera manda só gostar de você. Aí dá uma risadinha. Exatamente. Aí não deu, né? Já foi começando a ser atacado bastante. Os dois recebendo muito hate na internet, não é? Exato. Mas vamos ver, Mariana, o que Mariana falou sobre isso. Veio se pronunciar. E ela xingou realmente de vagabunda? Foi isso mesmo? Fala pra gente, Mariana. É fato ou fake? Fala pra mim, ó. Recebendo muito hate. Porque eu fui falar da Alane no MesaCast. Mas eu não falei que ela era vagabunda, não, gente. Façam a leitura labial. Vocês estão falando errado aí. Não falei que ela era vagabunda. Até porque eu ia falar que ela era vagabunda. Ela não é vagabunda. Que isso? Eu falei que ela era filha da puta. Tá? Então vamos voltar agora. Vamos lá ver isso? Vamos lá ver. Vocês sabem que aqui a gente gosta de olhar fundo. Apenas o momento a gente faz o frame frame. Não foi uma frame. É só do momentinho, Gabi. Eu te gosto de apreciar, né? Olha lá. Gente, Alana é uma... E aí ela fala, olha, agora dá pra ver... Se você ler a notícia vagabunda, você também consegue fazer, né? Mas se você ver bem, ela fala filha da... Aham. Eu, na primeira vez que eu vi, eu vim vagar também. Ela fica... Filha da... E ela para no... Tá vendo? Filha da... Não sei. É. Filha da... Eu consigo ver. Foi um filho também. Foi um filho. Na primeira vez que eu vi, eu vi o vagab... Mas aí, você olhando ali, tentando enxergar um filho, você consegue enxergar um filho. É, é, é sim. Agora, a gente vai dar só mais uma mostradinha, porque o pessoal deve estar tentando enxergar isso em casa também, sabe? Se lá no trabalho... Gente, Alana é uma... Filha da... Eu consigo agora ver claramente. Com som, tem como você perceber a respiração, né? Que vem um F, não vem um V. Aham. Entendeu? Vem um F. Aí, digam a sua opinião, né? Eu tô com a menina ali. Mas assim, continua xingando, né? De filha da puta pra vagabunda. É, só de vagabunda, passa... Não tem tanta diferença. Mas assim, o peso diminui. Isso. O peso diminui. Às vezes, por exemplo, quando uma pessoa é muito ruim ou muito tinhosa, aquela pessoa é filha da... É. É. Porque o sentido fica assim, vagabunda é pesado, né? Agora, o filha da puta também é pesado, mas assim, ah, ela é filha da puta, ela vai foder o outro. Isso. Não sei como assim. Eu já xinguei vários aqui. Generaliza. Que eu acho que é palavrão. Eu já vou xingando o outro. Gente, que horror, mas a gente é obrigado. Não, aí a moça recebendo muito hate também na internet, né? O próprio Ed Gama, amor. De repente, cadê o perfil do Ed Gama? Foi hackeado, né? Ela recebeu hate. Aí já estavam compartilhando lá que a moça tava chamando de vagabunda. Não satisfeito, começaram a compartilhar que o rapaz tinha desativado. E tudo no aniversário dele. Isso, é o presente. Aí já fizeram uma fake, que aí ele desativou pra não cair seguidores. Mas foi o presente que a torcida deu, amor. Aí caíram as redes sociais do rapaz. Mas quem falou foi a mulher. Pra tu ver como é que a galera não tá legal, né? Olha só, nós temos o pronunciamento do Ed Gama e ele comenta lá. E ele põe ali embaixo, né? Eu sempre venho falar aqui que jamais devemos confundir vida real com jogo. Tá vendo, meu amor? E aí temos ali, ó, o compartilhamento, ó. Ed Gama! Sim! Desativou o perfil! Eu dei! Oh my God! As redes sociais! Eu dei! Só que rapidamente, ele consegue recuperar e ele vem avisando. Pois é, que bom, né? Não desativei! Que doideira! Ainda falou, ó. Hackearam meu Twitter e meu Instagram de presente de aniversário. Que doideira! Ficaram essas felicitações aí, né? Esse ciclo começando já é babadeiro, né, Ed? Exatamente! E o que que o rapaz, só porque tudo bem, ele riu ali da situação, né? Mas foi uma super saia justa. Ele ainda teve que se retirar. Quando viu a convidada, já tinha falado. Tudo bem, ela se destemperou. Não precisava usar esse termo. Ela até foi comedida, né? Não falou completamente. Porém, a fake news já tinha sido espalhada. Todo mundo já estava atacando. Às vezes, tá vendo? É melhor falar. É igual quando eu falei assim, tem que botar um pau. Aí você, ah, um pau. Não, era um pau que eu ia falar. Aí eu cortei no meio. É melhor já falar tudo. Foi igual a ela. Ela era melhor. Ah, ela é uma FDP. Por isso que eu já falei também, entendeu? Já foi cortar, ficou. Porque senão eu vou ficar... Aí ninguém vai saber. Tá falando o quê, merda? Eu vou... Olha lá, o David Locke, gente. David Locke! Estamos em um grupo de cinco aqui na empresa assistindo Escondido. Manda um abraço. Ai, eu gosto assim. Foi por pouco, hein? Um abraço grupal aí, de cinco. Se falta um, fica de quatro, hein? É bom que se fizer frio, se aquece todo mundo. Todo mundo, né? Porque tá um frio e tá uma chuva. Agora, não pode ser pego, né, gente? Não pode. Escondidinho, tá? E cair bem baixinho. Ai, Boninho! Nessa hora que o pessoal que tá de fone fica louco, né? Fica louquinho. Quando eu grito o nome do Boninho. Na, hoje em dia tá ótimo, tá chique. Porque antigamente, quando era aquele... O mic, o outro a cada um, era um baixo, o outro alto. É, na época da passadeira, né? Que ficava assim o computador em cima da passadeira. Foi, eu pesquei e cheguei aqui, graças a Deus. Olha a Thayna B comentando. É de gama, teria que ter defendido a Alane. Fala, olha só, o que é isso, minha filha Mariana? Não pode falar isso da Alane, não. Ai, gente, vocês estão com muita expectativa ali no apresentador. Não é. Principalmente que esse Misa Cash é uma coisa mais solta, né? Então ficam vários convites. Diferentes opiniões ali, nem todo mundo gosta da Alane, né? Tem gente que vai falar muito, tem gente que vai só ouvir. E assim, tudo bem se ela quis xingar a Alane ali também. Ela que arca com as consequências. Tanto que falou que tá recebendo muito rei. Exatamente, mas aí, né? Agora já aprendeu a lição. Quando quiser xingar, xingue. Fala, querendo. Depois você se arrepende. Enche a boca, depois esvazia não. Enche a boca e bota pra fora de babá. Olha a galera chegando, Michele Valente. Pequena louca. Eu fiquei muito decepcionada com a pequena. Não, Itainá, tá muito expectativa. Gente, quem que a pequena Alane enfiou a cabeça dentro da caneca? Ela não tava nem ali, olha só. Ela tava afogada dentro da xícara. Não, gente. Principalmente, ele fica com a maior responsabilidade ali. O Edgama, ele faz também o Eliminado. Então, assim, amor, eu vou me retirar dessa polêmica. É, cada um faz o que quer, fala o que quer, responde pelo que fez. E nesse caso, decepcionada é sobre expectativas, realmente. Exato, vocês estão falando como se fosse ali uma grande quadrilha. Para, que tá exagerando, hein? É, Tira Patrícia. Acho que derrubar uma famosa é pior que chamar de FDP. Nossa, tá todo mundo aí, né? Não pode xingar, né, a galera. Xingando tanto? Olha, Eliana Fernandes, esse povo do VesaCast, nem assiste o reality. Eles assistem, gente. É o dia inteiro eles falando disso. Os convidados, às vezes, realmente, tem uns que... Ah, os convidados. Fica uma vibe Ana Maria. Sim. Que não tá falando nada com nada. Às vezes, tá um pouquinho confusa. Perdida, viu? Só ontem. Pois é. Pra falar, né? Mas sempre emocionados, né? A galera vai ali querendo seu biscoito, querendo causar lacra. Ali, na hora hoje. Nunca ouvi falar nessa fulana. Eu também não. A moça. A Cabral. Agora ficou famosa, tá vendo? Pelo menos. Não sei se ela é atriz, mas... Sempre existe o lado bom. Tá aí, participou, foi convidada, né? Eu acho, eu acho que ela tem uma cara de comediante. Eu não vou dar o Google aqui na bolha não, né? Vamos ver, sim, que aqui nesse canal a gente não deixa nada passar, tá? Quem é a Mariana Cabral, gente? Ó, Mariana Cabral. Vou ter que entrar no Insta, porque o Google não falou nada. Ela tem cara de comediante, eu acho. Vem fazer aula de teatro. Não costuma errar. Olha lá, olha, sabia. Professora de teatro. Trabalhou com teatro. Olha só aqui. Com certeza comediante. Eu sinto o cheiro da humorista. Aham. Entendeu? Tem umas coisas aqui, babadeiras. É isso. Sabia, apresentadora. Atriz e apresentadora, meu querido. Eu sou apresentadora. Famosa, famosa. Tá bem de vida, entendeu? Graças a Deus. Agora tá melhor ainda. Agora tá ficando mais famosa. Sai fora. Se não perder o perfil, né, filha? Não conseguiram derrubar. Derrubaram outro, mas o dela não. É, e olha, eu se fosse ela, processava todo mundo que tá falando que eu falei uma coisa que eu não disse. O tanto dessas pazes que botou o vagabundo. É, porque tem uma diferença grande, né? Aí vai ter que ter leitura, juízes. É, porque eu vi lá, eu choquei. A maioria das páginas tava noticiando que ela falou vagabundo. Falou vagabundo. Gente, é cada pauta, é cada coisa que acontece. Só esse BBB. Nossa. Só nesse BBB. E que bom. Quando eu entro, já aconteceu a reviravolta. Passa o furacão, eu entro. Aí, de repente, eu tô aqui falando com vocês. Não, que bom que acontece. Porque senão não ia ter mais nada, né, gente? Não ia ter mais nada. 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 No meu horário aqui, meu amor, eles decidem quebrar tudo. Não, na madrugada é babadeira. É uma loucura. Olha o chat. Vamos ver o que a galera tá falando. Olha, galerinha, vai ficar eternamente conhecida como a mulher que xingou a Alônia. Pois é. Não, não vai não, menino. Não, agora eternamente não. O povo tem memória de peixe. É, o negócio passa rápido. Mas daqui a pouco o pessoal esquece. Tatiana cobrando aí, ó, solta o like, gente. Pois é. Olha lá, ofensa e ofensa, falou a Taina B. A fake news se estendeu tanto que a própria mãe da moça postou lá, ó, livrar e medir todo mal. Ô, meu Deus. Ah, mas aí mesmo sendo um FDP, né? Não, mas aí FDP pega direto na mãe, né? É. A Luana Piovani. É a polêmica do FDP, né, gente? A Luana Piovani tava dizendo ontem, né, que quando você fala que é filha da... Você não tá querendo xingar a mãe, né? Você tá só falando com a pessoa ali. Não pensa muito na hora da raiva, né? É, é muito polêmica essas coisas, gente. É, gente. Mas assim, cada xingamento tem seu peso também. Tudo é ofensa, mas cada xingamento tem seu peso, entendeu? Por exemplo, ah, vai me chamar de viado. Pra mim não teve muito peso, entendeu? Não é? Conta uma novidade, isso. Depende. Agora um FDP xingou já. Eu já faço a Nádia. Xingou minha mãe, xingou minha mãe. Eu já faço a Nádia, entendeu? Olha lá, galera do chat. Olha lá. Eita, Giovanna, Selma Souza e Venise. Bom dia. Bom dia. Fim o texto com o rumo da internet. Nossa. E a galera exagerada, né? Esvazia a pauta. Já quer derrubar PFI. Não, aí eles criticam que o outro tá sendo ruim. Eles vão lá, que nem acaba a vida da pessoa. E derruba, né? É, nunca vi isso. Juízes, juízes. Que palhaçada, gente. Tribunal da internet. Não é? Tinha que fazer o quê? Pra ir dar lá uns seguidores pra Raquel e fazer a menina bater um milhão. Não é? Não quiseram. Pra ver se a Raquel lançam a música, traz um hit sertanejo, quem sabe, pra gente. Eu acho, eu acho, eu acho. Vamos aproveitar o link pra falar da Raquel? A gente mostra um visual novo. Que ela tirou as tranças longas. Tirou, claro. E agora, estão dizendo que ela ficou ainda mais chique. Por quê? O visual curtinho já deu uma classe, já deu um valor. Uma coisa mais assim. Mas antes dela tirar as tranças, tirar não, trocar, ela encontrou... O boy. Ah, você quer falar do assunto amoroso. É, claro. O boy ali... Você não presta. Da infância, tudo mais. Olha o reencontro com pétalas. Com pétalas, com pétalas. Com pétalas, tá, querida? Olha só que delícia. Vamos entrar aqui na Rochelle pra gente ver. Teve uma vez que eu manchei. Calma, depois corta. Manchei tudo com essas pétalas. Ó. Tudo é perfeito demais. Já agarrou no boy que não solta mais. Não solta mais. Parece até o boy misterioso que o rosto mostra. Olha que fofinho. Eu tô shippando, hein? Olha lá, que lindinho isso. Olha ela chegando. Ah, que ela é linda demais, né, gente? Ela já nasceu com um charme, com uma coisa. Olha lá, botou as rosetas tudo ali no chão. É o elão que dá gata. Não é? Deu girassol pra ela, né, que você sabe que ela é toda trabalhada ali na luz dos girassolos. Nos floreios dos girassóis. Ali, ó, tava fotinho pra gente ali separada. Você já quer mostrar já? Ele sempre tem um arquivo maravilhoso. A Raquel com o cabelo cortado. Ah, claro. Aí nós temos a mudança de visual da Rojo, nossa querida Rochelle. Olha só, vamos colocar pra galera. Olha, ela botou muito ideia. Eu falei que ia mudar de visual e veio aí. Botou lá, dá uma diminuidinha. Diminuidinha não, ela tava com as tranças de Maria, né, lá na cintura. Eu achei que essa favoreceu mais. Tava uma coisa mais guerreira. Eu gosto muito de cabelo curto, né. Eu sou meio fã de cabelo curto, eu gosto bastante. É porque cabelo longo, eu não sei. Acho que a pessoa fica com uma cara muito séria, né. Fica mais envelhecida, né, ó. Eu acho que necessariamente envelhecida, mas dá uma seriedade mais. O cabelo curto já traz uma coisa mais jovem. Rochelle se jogou na pista. Olha lá, olha. Pra encontrar seus amigos. Olha os amigos. Ex-BBs, Michel BH, é ele mesmo. Aí o Michel tá com aquele negócio da papada. Ele fez. Ele operou, a gente mostrou, tá tendo que ficar com essa... Ele fez a papada e fez a barbinha que eu falei que tinha que fazer o visagismo. Pra tirar a parte aqui dele. Deixava barba, tudo barbecido aqui. Fez o cria, deixou ali mais afinado. Fez a plástica que a gente comentou, olha lá, ó. Isso é o pescoço dele ou ele tá com alguma coisa no pescoço? Não, ele deve tá com uma... Tá com alguma coisa, né. Tá com um negocinho ali pra dar uma... Pra segurar a papada, porque fez. É. Fica bem seguradinho, né. Aí nós temos essa moça do lado aí, ó. É a Denise Yanni, nem reconheceu. É a Denise Yanni? É... Ai, eu nunca sei. Tu pensou que era Alicia X, né. Não, na verdade, tava pensando que era Cunhã, que é tudo igual, né. Ah, não, é Ana Castela. Uma Ana Castela. Então, temos a Dedê e a outra Gabi Neném. Neném. A Gabi Neném. É, ó. O que ela tava fazendo lá, gente? Tá em toda, a gente, essa garota tá em todos os lugares. Só a galera dessa edição, ela tá lá... Ela já faz amizade. Foi lá pegar o biscoito dela, né. Passou aí, ó, na fotinha com o povo. Coisa linda. Olha a galera comentando aqui. Edna Patrícia. Tipo assim, Nádia, você tem mãe e chorando. Ninguém comprou, tadinha. Agora, essa confusão, hipocrisia total dos cabresteiros. Não é, gente. São diferentes medidas, né. No BBB tudo é muito grave. Na Record tudo vira piada. Tudo é brincadeira. Olha só, Almeida. Rochelle tá possuída pelo ritmo ragatanga. A cara da menina da banda Rouge. Pois é. Não, mas olha, ela ficou com uma cara de famosa com esse cabelo. E, assim, ela já tem um porte, né. Ela sabe segurar diferentes, assim, estilos de cabelo que ela já tem uma postura. Eu gostei, mas eu acho aquele também que ficava assim, né. Ficava bem bela. Mas essa roupa chique também. Você vê que ela não tá com a brincadeira, não. A galera não tá tão chique, não. Ela tá bem chique. Tô pensando que ela é a famosa e eles são os fãs dela. Que isso. Não é, Raquel? São os fãs do Michel. Muita luz. A Cristina não gostou. Fez tudo isso e ficou horroroso. Continuou horroroso. Os homens feios. Quem, gente? O Michel. O que é isso? Tadinho do rapaz. Não é nada, gente. Ele é bonito. Todo gato, olha lá. Sim, eu, hein. Para. Eu achei que ficou legal. Deixa ele. Tá todo na beca também, hein. Botou uma roupa ali toda social. Todos na beca. Não é? Olha, agora, gente. Vamos falar da Fernanda. Porque Fernanda, lá dentro da casa, tá sendo também uma causadora de polêmica. Porque ela pode estar deitada, meu amor. Mas a língua dela, ela tá sempre em pé. A língua dela circula. Tá falando, né. A língua dela não para, querida. E a Fernanda alertou a sua amiga Pitel sobre essa relação com o Lucas Buda. E, olha, foi uma coisa que chamou a atenção aqui fora. Porque até então, todos os participantes pareciam fechar os olhos para o que estava acontecendo. Mas a Fernanda, ela anda um pouco decepcionada, como a sua amiga Pitel. Isso porque a Pitel deu algumas falas, né. Fez alguns comentários que não pegaram muito bem. E deu a entender que a Fernanda e ela seriam rivais no jogo. Ou estariam competindo. E a Fernanda, ela vem dizendo, né. Eu achei que a gente era amiga, né. Eu achei que a gente estava aqui, tudo bem. Uma competição, mas que a gente fosse ganhar-se juntas. E eu fiquei um pouco assustada com o seu tipo de comentário que já me mostrava uma jogadora competidora, né. E não era isso que eu imaginava. Porém, né, diante disso tudo, a Fernanda, ela aproveita para falar dessa questão do Buda, que já está passando do limite. Nossa! Essas investidas e brincadeiras, né, que estão tendo cada vez mais frequência, já está preocupando a Fernanda. A Pitel apenas observa, né. A Fernanda chega a dizer, são as aspas dela. Ele, né, o Lucas, está incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias. E eu tenho até reparado que você faz brincadeiras do tipo, vê se me erra, larga de mim. Querendo dizer que o Buda, ele não está nem aí, né, para as outras pessoas. Principalmente ali para a Fernanda, né, que se ela tivesse que ser eliminada para ele, tanto faz. Assim como qualquer outra pessoa que ele se aproximasse. Mas aí, o que está acontecendo? Ele tenta se aproximar da Pitel, não consegue tanto, né, da forma que ele quer. Mas no final, ele vai eliminando todo mundo, assim como está saindo um por um. E no final das contas, ele consegue se aproximar dela. Exato! Da forma que ele quer, vamos supor. Se sair uma Fernanda agora, não vai ter mais empensilho nenhum. Vai ficar fechada a dupla, Pitel e Buda. Exato! E a Fernanda não é obrigada a ficar calada, né? Todo mundo ali, velando um romance. Que é tudo velado, né? Então, mas, poxa, na última festa, ela falou para ele se colocar no lugar dela. No lugar dele, né, que ele estava cantando lá o do Canudinho, que ele queria ser o Canudinho. Sim, mas a Fernanda ainda não vê, ela não vê 50%. Sim. Muita coisa apenas acontece eles sozinhos, na intimidade. Sim, sim. Como ele vai lá, elogia o cabelo dela que está cheiroso. Aí ela bota uma roupa, ele vai lá falar que a roupa dela está muito bonita nela. Aí ela vai para a piscina e ele fala, nossa, o Brasil todo deve estar te olhando com essa bunda para o alto. É, tem coisa que, entendeu? A Fernanda não vê, ela não ouve necessariamente. Mas é muito mais do que ela passou ali esse alerta de investidas. Um negócio aí que fica, tipo assim, uma vibe que desse mato não vai sair cachorro nenhum, né? Fica todo mundo pintando esse romance, comentando e tudo mais. Só que, né, está claro ali que não vai sair nada, né? A Pitel mesmo não vai dar confiança, mas ao mesmo tempo seria um aliado para ela no jogo, né? Exato. Assim como a Fernanda. Só que essa situação não pega bem. Vamos ver um trechinho. E a Fernanda, ela já coloca mesmo os pingos nos vídeos, esclarece tudo. Isso. Nós temos aqui, ó, esse momento que você falou, que ela fala dos comentários da Pitel, né? As comparações ali, podendo colocá-las possivelmente como rivais no jogo. Ela fala o seguinte, você falou algumas coisas que me incomodaram ao ponto de me deixarem com um estado de alerta. Eu falei, cara, peraí, o que está acontecendo? Ela está competindo comigo? É isso mesmo? Mas se você não está competindo comigo, não tem essa importância, porque a gente vai ganhar junto. Eu acho que, assim, nem a Pitel esperava ouvir isso da Fernanda, mas para quem já faz uma leitura da Fernanda de que ela não é isso que ela mostra, ela não é isso tudo que ela fala, né? Ela não se resume só nas palavras. E a Fernanda, apesar dela ser um pouco fria com as pessoas, ela cria, assim, uma relação forte. Ela consegue ter esse vínculo, né? Diferente do Bim, que me parece que não tem, ele não tem nem a facilidade de fazer relação. Ele tem dificuldade de criar essa relação. E aí, eu acredito que a Fernanda, ela tenha feito isso para deixar claro. Porque, olha, eu fui mal entendida, então eu errei tudo depois da visita da Ivete. Ela vem querendo mostrar mais esse lado humano e dizer, olha, eu não vou deixar essa relação se perder, essa amizade, e a gente virar competidora, prefiro falar aqui que é isso para mim, do que a gente entrar, né, nessa competição de uma contra a outra. Aí deixou claro que, poxa, ela é amiga, que ela quer chegar junto, fica aquela coisa, não quero competir com você, sou amiga. Sim, e já que sou amiga, já que a gente está tendo essa conversa, então para com essa merda do Buda. O Buda que ele está se aproximando, que está pegando mal. E se eu for eliminada, ele não está nem aí para mim, vai ficar, vai conseguir o que ele está querendo. Não é? E a Fernanda, ela vem dizendo, né, que ela está tentando manter a sanidade, ali é muito difícil, ela vem falando de críticas que ela mesmo está se fazendo, e ela até cita essa questão ali da Leide, né, que ela ficou, assim, muito chateada com a Leide, mas ela depois relevou, porque a Leide falou que ia quebrar as pernas dela, né, e ela agora está falando com a Leide Ellen, e ela vem falando, tudo bem, né, eu estou falando com a menina que falou que queria quebrar as pernas, mas assim, eu nunca falei com alguém que eu, para alguém, né, que eu realmente queria quebrar as pernas dela, se eu nunca tivesse vontade. E assim, eu sei que ela queria quebrar as pernas, mas eu estou falando com ela mesmo assim, mas às vezes foi da boca para fora. É, né, é também, ela conseguia interpretar isso não de uma forma absoluta, tipo, ai, quer quebrar as minhas pernas, né. Exatamente. É igual um enxigamento e muitas coisas ali que ela acaba falando, por exemplo, a última polêmica de jogar os filhos para o joelho, né, gente, que provavelmente ela não queria que interpretassem de uma forma absoluta. Exato, só as aspas da Fernanda, e ela diz o seguinte, você acha que eu fico confortável com uma pessoa, e ela falando da Leide, que falou que eu queria quebrar as minhas pernas? Eu nunca disse que queria quebrar as pernas de ninguém, sem ter vontade de quebrar as pernas de alguém. Aí hoje, eu estou conversando com ela. Então, né, ela já vem dizendo que ainda assim, muita coisa ela aprendeu, né, a relevar, mas que é complicado ali dentro, você ainda passando por essa situação de estresse, está sempre sendo levado ao limite. Vamos soltar só um trechinho, Boninho. Vão, tá, de quebrar as pernas de alguém. Que loucura. Aí hoje eu estou conversando com a menina aqui. Você falou. Mas é que o mundo gira muito rápido, né, Fernanda? Eu acho que, principalmente ali no jogo da Fernanda, qualquer um que agregasse ali, tá bom. E sempre foi assim, né? Lembra quando ela chamou, comprou ali o Michel e a Rochelle com o VIP dela? Sim. Ai, vem pra cá, agora vocês são gnomos, então ela é dessa forma. Ela é já mais fria no jogo. A Fernanda, ela já tem mais uma visão calculista, ela já é mais matemática. Assim como o Davi, né, ele já gosta de saber a contagem de votos. Coisa que tem gente que não presta atenção, né, tá passando batido de planta ali no jogo. Olha, agora a gente tem que comentar sobre a esposa do Buda, né? Já que a gente falou do Buda e ela deu esse se ligão ali na moça. No meio dessa polêmica toda, até a Fernanda alertando, a Carol já tá mais... A Carol, ó, a Camila... Camila! Já tá mais famosa do que a Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23. Eita! Eita! A Camila Moura, olha, bateu 2,9 milhões. Vai fazer 3 milhões, hein? Isso, ó. E aí a Amandinha tem 2,8. 2,8 e caindo. É, e assim, a história da moça, né, da Amanda ali com as publicidades nem um pouco legal, né? Inclusive a última ali que ela fez pras salsichas. Mas a Amanda também não merece todo esse hate, entendeu? Não merece, mas olha só. Ela foi planta, mas vamos combinar, né? O Brasil ama plantas, as plantas estão sempre no final. Depende. A geração nova, toda já tá entrando agora, igual o que o Tão falou, eu tenho que ser planta porque é mais fácil de eu me associar às marcas se eu for planta. Então olha a mentalidade que você já entra, que as plantas estão ganhando, estão arrasando, estão chegando na final. Sabe o que você pode ser melhor do que planta? Ex. Ah, eu acho que ex é muito melhor. A Camila, é Camila, né? Camila. Ela já fez mais publicidades que a Amanda Meirelles e o Arthur Pãozinho. Que todos, né? Tá? Todas as publicidades ela tá. Ó, tem publicidade de desodorante, de make, de óculos, tem de tudo. Olha só, o boy dela, o ex de boy dela, né? O Buda, ele disse hoje, ele fez uma revelação pra Pitel, que ele disse o seguinte, ah, eu falei pra Camila que se eu não ganhasse o programa, né? Que se ficasse ruim, eu faria várias publicidades pra essas casas de aposta. Aí eles chegam até a falar ali os véticos. Porque as as foi isso. Os foguetes e tudo mais, né? E aí ela não só fez no primeiro dia, aí ela já parou, já entraram com assessoria, né? Foi tão seladinho. E aí ela começou a fazer umas publicidades mais caras, um babado, mas, né, alto nível. Não, e ele já se queimou no que ele gostaria já de fazer. A gente tem isso que aconteceu mais cedo, né? Durante o dia de sábado, à noite, né? E a Pitel fala, será que já tem alguém promovendo casas de apostas? Aí o Lucas, Beto, foguetinho? Sim, provavelmente. Eu falei pra Camila, no ruim, no ruim, vou fazer público do foguete. Aí a Pitel, porra, é umas coisas, vai montar um currículo. É. Não quer. Ela falou pra ele montar um, vai montar um currículo, rapaz. Então, mas eles estão achando assim que é fácil, essas casas de apostas, vai querer os influencers com maior engajamento, né? Qualquer um. Eles queriam a Camila porque ela tava viralizada. Agora, no perfil do Buda, às vezes, nem vai ter esse interesse. Se não tiver o engajamento, eles não vão querer. Mas são muitas. Tem muitas, pra todos os tamanhos. É. Até a gente já abordaram, já ignorei com sucesso, né? Não, eu não quero não, obrigada. Não, não, não. Mas assim, no caso do Buda, ele tá falando que vai aceitar os foguetes. Que ele quer o foguetinho. Vem aqui, ó, o investimento, ó. Só o dinheirinho que não pesa, gente. Pois é. Não, não tem como, não tem como. Olha, Maria Edney falando aqui com a gente. A fecama é um limão que deveria ser usado. Esta oportunidade pra ajudar a diminuir o preconceito sobre o autismo. E outras, falou ela aqui, tá, 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 tá. A galera esperava que a Fernanda, ela levantasse realmente ali, né? A pauta do autismo, né? Exato. Explicar, ensinar. Só que não é muito melhor. A Fernanda, ela tava até revelando ali, né? Que ela não entrou no programa preparada, como muitos estão ali brifados, né? Já entram com esse estudo das causas, das pautas sociais. E ela vem dizendo que ela não entende muito. Então, assim, não necessariamente a pessoa, quando é mãe de uma criança com deficiência, ela é super estudada, ela tá super engajada. Às vezes ela não tem tempo nem de estudar sobre a causa. A gente não sabe, né? Vai aprendendo junto. Deveria, mas a pessoa aprende junto, né? Nasceu a criança, aí ela tem que lidar com aquela situação e ela vai aprender. E aí, no caso da Fernanda, tiveram outras questões ali, por exemplo, do ex-marido, separação, né? Exato. Trabalho, que aí acaba realmente, né, complicando bastante. Não tem tempo ali pra ficar sentada também estudando, né? Olha, Thiago Arraes. Fernanda é desbocada. Ele é demais. Isso aí, a galera ali, né? Boca suja demais. Principalmente a galerinha do RJ, assim, a galerinha do Iterói, a Leide também bastante desbocada. Galera, assim, dessa região, mas desbocada. É demais. Olha, Duda Alvarez falando, porque ela não dá mínima para as pautas. Eu acho que ela foge um pouco, até por falta de um conhecimento, né? Às vezes pra não falar besteira, melhor. Às vezes pra não falar besteira, ela se cala. Melhor ficar caladinha. E às vezes é a melhor coisa que ela faz realmente, porque muitos ali, né, acabam se passando toda hora. Exato. Agora, falar em se passando, ela própria, a Lady Ellen, também acabou ali falando sobre a Beatriz, agora há pouco, durante a madrugada. E ela vem também reclamando da produção e dos artistas, de tudo que tem acontecido ali dentro, que tem deixado os participantes mal, né? Eles estão ficando, assim, paranoicos. Tantãs, né? A gente tem esse momentinho pra gente, que rola ali a conversa com o Milagro e tudo mais. Exatamente, eu coloquei pra gente. A Lady diz o seguinte, o Tadeu fala muito com a Bia, com a Alane, e fala muito com o Davi. As pessoas que ele mais fala na casa, e eu tô mentindo, as pessoas que ele, toda vez que entra um artista, fala com algum deles. Toda vez não adianta. Isso foi desde o começo. Falando aqui, a Lady Ellen, né, com o Bin, reclamando até do apresentador, Tadeu, que só fala com os fadas, e seria desde o começo, né? Isso. Esse babado. É, então, o Bin Laden, ele tá com esse ranço aí da Beatriz, muito grande, né? Porque eles perceberam que o Tadeu, ele sempre fala com Beatriz, Alane, com o Davi, mas eles querem que faça o quê? Que fale com eles em relação ao quê? Oi, Lady, boa noite. O que você tá falando da Beatriz? Porque eles só falam da Beatriz, do Davi e da Alane. O Bin, ele chega... Mas a Beatriz também se mete muito, vamos combinar aqui, né? Então, talvez ela tivesse que se meter também, né? Vamos se meter um pouco mais pra ver se ele fala com ele. Aí vai ficar todo mundo sem educação, porque muitas vezes também a Beatriz, ela passa da noção, né? A moça, ela extrapola esse babado, né? É complicado, tanto que o Tadeu já chegou até a cortar, porque ela começa nessa, dá um elogio, já vira um assunto. Tá um gatão, hoje. Exatamente. Às vezes o problema são os elogios. Exato. Agora, acontece que o Bin, cá, ele já tá se apontando ali a Beatriz diferente. Ele diz que ela se sente muito superior ali dentro. E antigamente ele não via isso. A gente chegou a dizer que teve uma época que ele falou ali, Ah, porque lá fora, assim, eu ia casar com você, por causa do seu caráter. Então, ele via ela de uma outra forma. E agora ele já tá enxergando a Beatriz do Brasil. Mas o Bin é de lua, né? Diferentemente, né? O Bin, ele é assim, ele é de lua, meu amor. Uma hora ele acha uma coisa, outra hora ele acha outra. Depende ali, né, do que tá dando vantagem pra ele. Ele rapidamente muda a opinião. E é assim que acontece. Agora, gente, a Lady Ellen, ela tá enfiada numa polêmica aqui fora também. Que ela nem tem muita noção lá dentro. Mas em relação à produção e com as maquiagens que eles recebem, né? Durante as festas, pra se arrumar, ficar mais bonito. Só que essas maquiagens precisam ser devolvidas. E a produção chega a mandar um aviso ali, né? Pra casa, pra que isso aconteça. E ela retira, né? As maquiagens pra mostrar, né? Ali, o que ela teria dentro ou não. Exato. Nós tivemos a Giovana, né? Que ela faz essa fofoca primeiramente. Como sempre, igual ali na história da Alane, né? Que ela falou assim, ah, e ela pegou o copo, tudo mais. Aí, a menina toma uma atenção. Ela avisa ali, né? Pro povo que tem um batom. Tem um batomzinho ali, ó. Que é da produção. Olha. Tava lá no display. Devolver todas as maquiagens. Que a galera não teria devolvido. Então, a produção vem e já dá esse alerta, né? E a Lady, ela toma essa atitude de ir lá pegar, tirar todas as coisas dela, né? E mostrar que não teria. Que difícil. Exato. Nós temos a informação que ela teria esquecido de devolver uma paleta de maquiagem da festa. E ela não teria encontrado nesse momento em que ela abre ali, né? O... A maletinha dela, né? Até procurando pra ver se tem alguma coisa, né? Pra mostrar. E aí, a galera já começou a apontar que a produção teria feito ela abrir a maleta pra mostrar, né? Já levando pra uma outra... Pra um outro lado essa situação ali. O pessoal já faz uma fake news, né? Tá terrível esse negócio de fake news nessa edição, hein, gente? E aí, basicamente, ó. A gente, nós temos aqui, ó. Marcelo opinando que, ó. Foi humilhante a cena da Lady tirando tudo da bolsa pra provar a produção que ela não pegou nada. Até agora incomodada e triste com isso. A Lady curiosa pra saber aonde estão os itens sumidos. Aí fica realmente uma cena, né? Complicada da menina tendo que abrir as coisas dela. Sim. Só que o que aconteceu vem sendo bem explicado aqui pelo Dan, por exemplo. Que ele fala, ó. Como vocês são ridículos. Drama. A produção não mandou ela tirar nada da bolsa pra provar alguma coisa. Não foram entregues quatro batons e uma paleta de sombra da produção. A Bia devolveu um batom e ainda faltam devolver três batons e a paleta. A Lady foi olhar se ela tinha pegado simples. E aí, só pra esclarecer, então, mais uma fake news. A produção não mandou ela retirar. Não foi um aviso pessoalmente. Lady Ellen, abra sua maleta de maquiagens, né? Até porque isso seria um grande absurdo se acontecesse. E aí subiram também no ex. Lady merece respeito. A galera apontando ali uma perseguição. Ela sacou que o Davi era favorito. Virou chacota. Perguntou se podia jogar roupa na piscina. Levou chamada ao vivo. Maquiagem some. Ela tendo que mostrar que não pegou. Não, e aí já começaram a levantar, né? Ah, mas foi a Lani que pegou. Que o povo já é assim, né? Mas, olha, a gente tem que falar num todo que... Tudo bem, a Lani, ela já pegou muitas coisas ali, né? Durante o programa. As atividades. Já recebeu, inclusive, algumas chamadas por isso. Mas foram um total de três batons e uma paleta. Então, assim, não era só uma questão da Lady, né? Eram de outras meninas que também não devolveram. Sim. A galera tentou também justificar. Querendo apontar ali a própria Lani, como você comentou, né? Falando, ó. Quem tava comentando que ia roubar a maquiagem não foi a Lady. E aí trouxeram esse vídeo aqui. Só que esse vídeo não é da última festa. Esse vídeo é da festa anterior. Onde a Lani fala ali que teria um item que seria o sonho de consumo dela. Pra ela botar na necessaire dela seria um, dois segundos. Isso aí era o meu sonho de consumo. Isso aí é caríssimo. Isso aqui pra botar na minha necessaire um, dois. E pegar uma gravíssima. Meu Deus! E pegar uma gravíssima. Então, o povo vem apontando que poderia ser... Pegar uma gravíssima. A Lani não se sabe. Parece até que ela tá falando de cadeia, né? Perder meu réu privado. Exatamente. Só que... Esse vídeo aqui que tá circulando, a galera tá compartilhando. Ele é da festa anterior. Sim. Depois dessa última festa. Onde aconteceu esse babado de sumir, né? Exato. Porque já são casos que se repetem nas festas ali. Será que não devolveram no outro e eles falaram, ó, gente, não é presente. Vamos devolver? Então, mas por que eles não queriam essas maquiagens, batom, coisa usada? Pra eles darem de volta, fingir que é novo. E aí elas usarem. Porque aí se botar lá... Que eu pensei assim, poxa, tinha que botar lá pra ficar todo mundo... Aí o povo vai falar, ai, falta de higiene, pra ficar todo mundo passando mesmo. Aí o que ele faz? Tira. Depois devolve pro participante. Finge que é novo. Aí ela passa o batom na boca de todo mundo e devolve. Não, é que é assim, é só pra elas ficarem bonitas na festa. Depois pega pra elas ficarem feias durante a semana. Para de palhaçada, arruma um patrocinador de make, bota um stand... Não tinha. Tem um monte de patrocinador pagando. Cada intervalo... As meninas ali, você vê que elas sem nada. Não é? Fão querendo o gloss. Tem o negócio do cabelo, lava lá o shampoo. Bota o standzinho nas outras edições. Não tinha? Caça esse que era antes. Às vezes até anima essas meninas a levantar da cama, dar uma make. Bota o stand. Um batomzinho pra elas. O negócio é que quando botam o stand, eles vão lá e fazem contos. Você lembra como é que era, né? Botar mais de make e você fala, tem make nova. Vai cada uma e ela pim, 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 pim. Porque não adianta elas ficarem deitadas o dia inteiro e ainda tá feias igual uns tribofus, né? Ué, se quiser também, tá bom. Se tiver assim, ó. Ah, eu tô feia tretando. Tá ótimo, né? Mas aí pelo menos fica ali, ó. Tipo, bela adormecida. Fernanda passa um batom, fica deitada na cama de batom. Já dá, olha. Porque ela tá pálida. Ela tá lá fazendo polêmica. Mas a boca pálida da Fernanda. Eu acho que foi a Raquel que quebraram a make dela, ó. A Raquel. Foi a Raquel. Ela tava falando. Quebraram as make da menina. Ficou tudo quebrado, os pozinhos de arroz. Então, a gente tava comentando que a gente reparou uma mudança ali na make da Brasil do Brasil. Às vezes foi essa make aí que eles me daram. Ah, a make da festa. Que ficou intacta. Ficou intacta, menina. Tomara, né? Que tadinha. Ficava com cara de falida. Mas tem que devolver o babado. Não é presente. Olha aqui. Subiu mesmo as maquiagens perguntando o Marcos. Pois é, a gente até falou ali. Não, não devolveram. Foram batons, meus paletinhos. Não tá demais. Mas Cecília BDN, ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. 100 anos. Mas ninguém tá roubando nada porque não tem como sair dali. Eles estão dentro do estabelecimento ainda. Então, é só o que a Lani diz, né? É só uma gravíssima. Pegou emprestado, de repente, botou no estojo, usou as duas ou três vezes. Tava ali, peguinho. É. É meu emprestado mesmo, né? Então, assim, não é roubo, né? Até porque roubo é a mão armada. Eita. Olha lá, Felipe. Usado, mas deve ser de marca caríssima, né? É. Caríssima, caríssima, caríssima não deve ser caríssima. Não deve ser igual minhas make de feira, não. Mas deve ser melhor que a nossa, com certeza. Deve, deve. Que não, eu acho um absurdo gastar dinheiro com maquiagem. Eu, sinceramente, não gasto. Eu compro umas boas, mas as boas, tudo baratinho da feirinha. Eu, hein, gente, para! Se eu tivesse algum problema de pele, não estou tendo. Estou ótima, maravilha, né? Mas já teve uma essa. Já tive. Não, mas qualquer coisa que vocês perguntarem, eu falo, tá? As marcas que não pode passar na minha cara, pelo menos, deu problema. Ó, o Marcos tá falando. Foi o grilo que roubou o grilinho da... É, o grilinho sumiu, né? Às vezes levou um batom, um grilo. Mas saber se chegou o Alegreter. Chegou o Alegreter, grilheter, foi embora, querida. Às vezes era uma grila, estava precisando de uma make ali dentro. Não, tá grilado. O Boninho não deixou a grila passar um batom, a grila pegou o batom e foi. Não, tá grilado com a Isabela, foi-se embora. Não, é, ficou chateado. Tá com, poxa, de chê, hein, 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 com o Alegreter. O grilinho queria estar vendo ali o chip. Não aconteceu, o grilinho foi embora também, né? Ó, Maria Edinei falou, usaria somente as minhas, as makes dela. É, duvido! Aí te manda um monte de make, cara bonita, eu não ia testar o batom. Não é, pô? Até eu ia testar os batons todos. Até o Davi passou lá o batom do povo. Eu ia passar rímel, eu ia querer ver a marca. Não pode falar a marca, né? Mas testar... Então, aí esse é o caso, né? Não mostra a marca porque realmente não tem um patrocinador ali de batom de make, né? Sim, sim, claramente. Aí podia deixar lá, né, lá, marca e tal. Não fizeram esse ou não? Acho que não é tão fácil assim, agora a gente dando a ideia. Deve ter ficado mais caro, né? Porque eles botam só os números do negócio de Globo. Sim. Porque tinha uma marca. Mas dá pra fechar. Aqui a marca, você sabe qual é? Tinha festa. Melhor não falar. Não, não vou falar. Mas tinha festa dessa marca, de make. Tinha o standzinho. Sim, é verdade. Será que a cota ficou cara e eles não quiseram renovar? É verdade. Cadê? Você lembra de tudo, né? Eu lembro, eu lembro. Muito mariquim, eu amo. Olha que é, Dina Patrícia. E a Bia rolando no chão. Meu ranço só cresce, né? Mas a Bia, a gente já percebeu que ela é assim, realmente, né? É hiperativa. Ela tem uma impulsividade. Quando você vê, ela já tá dando cambalhota, de repente, no meio da festa. É o jeito dela destravasar, né? Olha, Tatiana. Senão ela pira, menina. Menzigando batom boninho. Não, gente. Fala sério. Ah, meu Deus. Olha, rindo até o ano que vem de vocês. Falou, Angélica Almeida. Olha, o Rian falou. Por que aquela marca parou de patrocinar? Não sabemos. É, às vezes a marca não tá com esse dinheiro todo sobrão. Ah, galera. É caro, né? Cada cota dessa é milionária. E vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro, exatamente, né? Quanto mais audiência vai tendo, mais caro vai ficando. E agora o BBB já fecha bilhão, né? Já fecha bilhão, por cima do bilhão. Já é muito louco. Temos aqui a Mari. Menino, vocês conhecem a Meio que quem disse Belilice? É do grupo Oboticário. Quem poderia patrocinar o canal, né? Eu também acho. Então, no começo do canal, as pessoas me mandavam, tiravam foto da loja e me mandavam achando que a loja era minha, né? A Rede Grande Loja. Olha aqui, estou na sua loja. Então, estou com cara de rica mesmo, muito rica. E na hora de mencionar o canal também, né? Tô achando que eu sou proprietária da Quem Disse Berenice. Quem Disse Berenice. Não, é super a ver, né? Eu adoro usar as marcas. Manda pra gente. Chamem lá, meu meu assessor. Olha. O Iberê. Na descrição. Lica Staheira, que do Bereklamio falando, olha com a gente. Tiago ou Amanda que ganhou o BBB? Não entendi. Saiu ali o comentário. É atualização, tá bombando. Muito bombado esse chat, menina. Não consegui ver. Foi a Amanda que ganhou o BBB, né? Isso. Já foi ultrapassada pela Camila. A Camila já fez mais público do que a Amanda, inclusive, não é mesmo? Agora, aproveitando que a gente tá falando aqui de relação e nananã, vamos falar então do Lollapalooza, que tá aparecendo. E a gente tem a polêmica de Nizam com a Letícia Spiller, né? Muita gente falando sobre isso. Tínhamos mostrado aqui no canal como que essa interação se inicia. Ela comenta ali numa foto dele, sem comisa. A Rafa da Sainz. E tudo. Isso repercute, né? É noticiado assim na imprensa. Não, é bem agora no Lollapalooza. Eles foram vistos juntos, por exemplo. A gente tem atualizações. E aí ele participou de uma dinâmica, onde ele sorteia ali um babadinho e pergunta qual o telefone ali do mais famoso que ele tem no celular dele. Do celular, né? Quem é o contato mais famoso do seu celular? Pô, eu acho que nesse momento é a Letícia Spiller. Oi! Olha o riso, olha o riso. É a Letícia Spiller. Que do celular é a Letícia, é a Letícia Spiller. Eita, ó. Você vê que é aquele sorriso que faz a cova da cova da cova. Muito felicidade. Rino. Muita felicidade. O que é isso, Spiller? Vocês tipam, gente, esse casal? Ah, gente. Letícia Spiller e Nizam. Assim, se for um beijo de festival, eu acho que ir numa boa, né? Às vezes tá ali, o boy tá ali parado. Não tá fazendo nada. Tá chovendo, tá frio, né? Olha, o Gabi, ele não deixa passar nada. Claro que não, né? Eu amo demais. Não, e olha, essa pessoa aqui, eu ia falar assim, para. Tá, tá recém-sonteira. Tá recém-sonteira, né? Não, mas olha, eu ia falar assim, tem como você parar de filmar, por favor? Porque assim, a pessoa... Mas ela é famosa, né, amor? Não é por causa dele, não. É por causa dela que estão filmando. Mas ali também é o Globoplay, o Multishow, né? Se ele estivesse ali sozinho, ninguém ia filmar. Olha lá. Olha lá, a mulher linda demais. Tá ajudando a encapar ela, ó. Aí, dá pra beijar sim, gente. Olha lá, ó. Ah, dá sim. Botou a capa. Que gentil. É isso aí, gente. Tem que botar a capa. Agora, não se iluda, hein? Não se iluda. Depois ele mostra as garrinhas. É porque homem é tudo igual. Quando conhece, abre a porta do carro. Vai, ó, vai botar a capa. Mesmo quando é viado, é igualzinho. Muda nada, tá? Aí dá capa. Aí depois passa um mês, essa mulher tá na chuva. Ele não quer nem saber. Ele pega a capa, bota nele e deixa lá na chuva. É, mas, ó. Senti o... Sabe o que a gente percebe, assim, os cheirinhos, né? Sim. Os tonzinhos. Nesse finalzinho aqui, eu senti uma vibe Sabrina Sato. Sabe? Amor da vida? Não! Estou aqui curtindo esse boyzinho nesse momento. Se eu tiver que jogar ele pra lá, ele vai pra lá e eu vou seguir a minha vida linda. É porque, olha, eu acredito que quando a pessoa sai de um relacionamento longo, né? Muitos anos. Não quer se apegar logo no relacionamento em seguida, né? A pessoa não tá doida. Asgando dinheiro. E aí as notícias do momento são, né? Quer dar uns amassinhos. Recém-separada, Letícia Espinou flerta com eles, BBB, a pote-foto de Sunga. Que é dos ensaios sensuais que ele tem feito, né? Temos outras ali, ó. Por que Letícia se separou? Pede aí. Está solteira após casamento de sete anos. Por que se separou? Eu não sei. Me separei. Ah, eu não sei. Vamos entrar nessa? Olha, cara. Eu sou terrível. Eu quero saber. Saiba o que aconteceu, ó. O que aconteceu com o músico Pablo Vares, tá? Sua separação. Eu nem sei quem é Pablo Vares, eu não acompanho a vida de famosos. Isso, ela revelou só após quatro meses de separação. É, e ficaram quanto tempo, a gente não sabe. Sete anos. Sete anos. Isso, eles tiveram crise nos últimos meses, levando a Letícia Espinou a tomar essa decisão de encerrar. Ela que terminou, então. Exato, ó. Algumas fontes falam que o casal ainda estava em processo de discussão sobre o futuro da relação. Tá, tem como a gente jogar no Google a cara dele? Pablo. Do músico Pablo Vares. E depois eu que sou fofoquei. Gente, quer começar a fofoca comigo? Termina logo ela. Pablo Vares. Ah, tá. Entendi, tô aqui vendo a foto. É um outro rapaz. Tinha uns dreads, uma coisa mais good vibes. Uma vibe da do Dolabella. Agora saiu do good vibes pra pegar o bad vibes. Ah, que loucura, né? Mais vibes, né, gente? O cara com violão ali, olha, que toca uma musiquinha pra ela. Ah, sabe, tocar uma pra ela, né? Uma música. Aí estavam em crise, então, entendi. Diferenciada, né? Agora tá com o Nizam. Tá bom, tá bom. Ah, gostei. Tá bom, tá bom. Tô shippando. Uma vibe naturalística. Mas aí não deu certo. Bola pra frente. É, é, tô shippando por enquanto ela ali no Lollapalooza. E Denise Christoph nasceu quando, ó. Quem é essa Letícia Spiller, gente? Pela madrugada. Gente, Letícia Spiller é famosíssima. É a Babalu, que é aquela Babalu? Babalu. Ah, eu não era nascida na época da Babalu, não. Nem eu, mas tu já falou que ela é Babalu. É, eu já vi aí pela internet. A triste famosíssima, global. É porque agora também tá aposentada, né? Exato. Agora, vamos falar de outra beldade? Vamos falar de Yasmin Brunet. Também curtiu. Tava lá nesse festival também de música Lollapalooza. E claro, né, o pessoal aproveita pra catar uma notícia, uma fofoca de ex-BBB. No caso da Yasmin Brunet, o que conseguiram catar foi a bunda mesmo. E a Yasmin Brunet, a gente acompanhou ali no BBB, né, que a moça em festa, ela tem que ficar com uma dor nas costas, porque ela só anda assim e a dança é aquela dança que fica só a bunda. Aí flagraram ela como no Lollapalooza. Fragaram. Fragaram ela com dor nas costas, fazendo a dança que ela fazia no PPP, ó. Olha lá. E ela lá… E não é nenhum funk, é o Heavy Body. Aí, de repente, ela pula. Heavy Body Jump, Jump, Jump. Sai do quadradinho pro Jump. É claro que ela não tá na parte da lama, né, gente? Não tá na festa do BBB, olha. Mas aonde ela tá, tá vendo? Como é que é bom sair a Yasmin Brunet? É um cercadinho. Não chove, ainda tem chuva de papel. Isso. Coisa mais, né, produzida. De trás tava num modo mais hard. Na chuva e tudo. Agora, só em cima dela que não chove ou ela que não tá nem ligando? Eu acho que ela não tá nem ligando. Eu acho que ela não tá ligando não, boa. Tá chovendo assim, em cima dela, né. Olha lá. Jump Jump, vai. Maravilha, né? Gostei do look, toda de pretinho ali, né? Se foi cancelada no BBB, não lembro, não falei nem com a minha amiga Vanessa. Ela fingiu que não foi, não, né? Não, nada. Pagou de desentendida e passou. Isso aí foi questão de convivência, ela falou, né? Foi a melhor coisa que ela fez, não tinha dado a entrevista pro Fantástico. É, ligou pra Vanessa, a mãe não deixou. Falou, não vai atender, Vanessa. Olha só, Tatiana, meu que eu ia aqui falando com a gente. Meu Deus, parece cachorro com verme. Que horror, gente. Ah, socorro. Não, mas ela tava animada, né? Acostumada, duas festas por semana, BBB. Ah. Agora, festival, assim, música internacional. Esse povo, eles tão acostumados a odiar. Eles vão ser maiores, é menos bigos dos bigos. Nunca acaba, né? Olha, Cris, Cris, isso. Nossa, eu ainda estava no Marcelo Novaes, eu também. Aí vai perguntar, quem é o Marcelo Novaes? Ah, não, Marcelo Novaes, eu sei. É, o que ela tem um filhão lá, boyzão, que é um ator também. Tá me assustíssimo. E filhão bonito demais. A cara do pai também, né? É, mas assim, saiu da Letícia Esfilha, não tem como já sair, né? O outro rapaz também que fez, o Max, na Avenida Brasil. Marcelo Novaes. Tu lembra de tudo, né? Tem uns flashes. Tu é muito boa na memória, bicha. Fico passada. Ah, tem coisas que eu apago, eu deixo pra lá. Tem coisas que apaga, né? Porque quer também, né? É bom, é igual a Yasmin Bruni. Tem coisa que ela finge que não acontece. Olha, Maria Edne. Pra mim, antigamente, era Bruna Lombardi. Já foi Vera Fischer. Atualmente, é Ana Hickman. Apesar das duas primeiras ainda continuarem lindas. Só mais, só botou loura aí no top, gente. Só gosta das loiras. É, não. Vamos diversificar um pouco aí, né? Olha, Tiago, o Marcelo Novaes é um galã. É. É, tá inteirão. Olha só, gente, vamos continuar nessa fofocada. Que de repente, vocês sabem, tá vendo? Eu já me enveredei por outros assuntos. Tu quer enveredar mais pra onde? Realmente, deixa passar nada. Tu quer ir pra onde? Você já me fala. Parintins? Ah, eu posso dar uma passadinha lá. Vamos pra Parintins agora? Então, pula lá, Parintins. Porque assim, Isabelle Guerreira, famosíssima em Parintins. Sim. Mas, nós temos uma outra pessoa famosa em Parintins. É. Ela. Não é o boi-bombar, não, meu amor. Não, não, não. É a loba que não é bobar. Ela mesmo, querida. Ela é a bonequinha, o gordão. Chora bonequinha, cara. Galera, abri no festival de Parintins ali, o boi caprichoso mencionou a moça. Tu quer mais? Mentira. Olha lá esse babado. Menina. Fala pra gente o boi do caprichoso. Deixa o like. O mais querido do povão Ei! A frase causou histeria Perrefeu o que sido Gritando feito galinha Como diz a Fernanda do BBB Chora bonequinha! Eita! É ela, querida. Que maravilha, hein? Sucesso. Já fez a referência a Fernanda ali. A vejeira que não vai gostar nem um pouco. Esses são os caprichosos. Esse é o caprichoso. Caprichosos não são da Cunhã, né? Tá vendo, né? É rival. Já falou da bonequinha. Que aí a Cunhã é do qual? Do garantido. Do garantido, que é o vermelho. Isso. Aí tem o caprichoso, que é o azul. Que é o azul. E tão lá falando da Fernanda, né? E aí eles usaram ali, ó, na abertura do festival de Parintins, na apresentação do boi caprichoso. Então, aí agora, agora falando do garantido, né? Que ninguém me falou, eu tô querendo aqui saber. Deve ter uma Cunhã Guerreira 2. Tem Isabelle Guerreira! Não, deve ter uma substituta, né? Tem uma menina que tá lá fazendo... Que tá substituindo, lá fazendo, né? E a mãe dela faz também. Então, mas esse festival é só no meio do ano, né? É a abertura, será? Já pra começar? É a abertura do babado, ó. É a abertura, né? Já deve começar a decidir que nem carnaval aqui do Rio de Janeiro, já com antecedência, né? Isso, é uma cerimônia. Que loucura, gente. Mas todo um babado. Eu adoro uma festa. Eu queria bem atalar nesses azuis e vermelhos. Né? Eu ia ficar metade azul, metade vermelho. O Matheus tava falando pra ela que queria conhecer o festival. Uhum. É, querida. Pois é. Olha, Claudete dos Santos. Não entendo por que as roupas da Yasmin tem que mostrar o bumbum. Porque ela gosta. Ué, gente, porque assim, o que é bonito é pra se mostrar, né? Porque assim, não é sempre que a gente pode ficar mostrando, né? Não, até se você não acha bonito, se a pessoa quer mostrar, ela gosta de mostrar. É, mas assim, deixa mostrar. O que é belo tem que ser mostrado. Ai, porque a fulana tá gordinha, não é essa roupa, não é pra ela, não. Se ela quiser usar essa roupa, tá se sentindo bem, vai usar assim. Olha, Valentina falando, meninos, tem um boi vermelho, tem um vermelho, azul e qual é o boi amarelo? Como assim qual é o boi amarelo? Não tem boi amarelo, não. Acho que é vermelho e azul. Eu acho que o boi é um só, ou cada um tem seu boi? Eu acho que o boi é um só, né? São dois bois, o lugar antes do caprichoso. Um boi curativo, né? Ah, cada um tem o seu boi, mas o boi, digamos que o boi é uma divindade, né? Mas assim, o boi é de todo mundo. Todo mundo ali é um boi. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Entender. Vai todo mundo perder. Exatamente, exatamente. Cristina Santos. Esse boi não é o da Isa. Acho que esse é concorrente. Ah, sim, o dela é o vermelho. E essa rivalidade é que move, né? Toda essa cultura lá. Chora, bonequinha. Contando pra Isabela Guerreira. É, outro dia eu tava lendo pra eu entender tudo. Aí parece que esse boi, né? Veio com uma questão da Europa. E aí depois a gente deu uma brasileirada no boi. Uma maravilha, né? Eu amo. Olha, mas a questão ali, gente, que tá chamando mais a questão envolvendo a Isabela Guerreira, essa relação dela com o Matheus, e isso já virou debate ali dentro, até envolvendo o Davi. Isso porque a Isabela, ela ficou chateadíssima, revoltada. Nossa! Porque o Davi, ele não tava querendo se meter nessa relação, principalmente depois que a Ivete Sangalo falou que o Matheus tinha que beijar de novo, né? Aí a Alane já leu tudo rapidamente. Pra mim, a Alane pensou assim, e meu Deus, eu tava super próxima aqui do Matheus. Nossa! Porque a gente mostrou ela deitada no colinho, mordeu gordurinha e tudo mais. Aí ela já foi correndo lá na Isabelle, falou assim pra Isabelle, olha, Isabelle, eu chico vocês dois, hein? Eu tô achando lindo vocês dois. São bonitinhos e tal, né? Porque se isso tá rolando lá fora que ele tem que beijar, deve ser com você, com certeza não é comigo. Não, e ela... Ela se tirou. Gente, todo mundo percebendo ali que rola um clima, não sei. Algumas pessoas aqui no chat já falaram que não percebem, não vi nada disso. Mas a Beatriz ali dentro já percebeu. Mas a Alane revelou que chipava os dois. Sim, não, então... Falou, eu chico vocês dois. Aí a mulher convocou a reunião pra explicar todo esse babado ali. A Alane, ela teve que se explicar, pediu desculpa. Falou que não, que ela acha bonitinho, né? Quando eles estão juntos dançando. Que aí vira uma polêmica. Ai, não, porque quando a gente dança, é só porque a gente dança mesmo. E o Matheus estava ali ainda ouvindo, pra você ver o climão que ficou. Ela tentando justificar que ela nunca deu a entender que ela estava afim, né? A preocupação dela era essa. Tanto da Isabelle, na verdade, quanto da Alane também, né? Elas não estavam querendo dar a entender nada. E já trataram de se retirar. A Isabelle, preocupada, né? Com essa questão de, poxa, será que eu estou dando a entender alguma coisa? E a Alane já traz também, tipo assim, poxa, mas eu meio que chipei vocês dois, né? Amiga da Anne, já mostrando a situação dela também, que não seria nem um pouco boa, né? Essa história desse romance. É, mas se a gente for ver mesmo, né? Negócio de cancelamento. Todo mundo já tinha chipado. A própria Beatriz também já tinha comentado, né? Que essa história da Anne tinha ficado pra trás, né? Tava todo mundo achando bonitinha essa relação. Mas a Isabelle tá preocupada de... Será que eu vou ficar como eu tô dando em cima do homem, que é comprometido, entendeu? Eu não quero ficar com essa imagem, né? Exato. O Davi, ele tá ali, né? Durante essa reunião que a Isabelle convoca, ele chega a falar pra ela. Se vocês dois querem dançar, vocês dançam. Se querem namorar, vocês namoram. Se quiser ficar, ficam. Irmão, Isabelle, faz o que você acha que tem que fazer. Eu vou continuar meu jogo. E aí ele ainda continua falando. Eu não vou dar nenhuma opinião. Porque isso aí é uma parada muito séria. Não quero me meter. Se eu der minha opinião como a Alane deu, não sei, véi. Não quero me meter. Tô perturbando a Alane. E a Alane chega a comentar, mas não me perturba com o meu maior medo. Que isso não é legal. Tu sabe que me deu medo é lá fora. Então o Davi, ele vem falando que ele não vai se meter. Se quer beijar, beija. Mas ele vai, ó, seguir o game dele. Não, mas é sobre isso, né? Ele não tem nada a ver. Mas que até ele, já no final, ele já chegou a dizer que apoiava, né? A gente mostrou aqui numa festa. Ele falando até... Vai dançar. Vai lá. Ele super ainda dando o incentivo. Mas, realmente, né? Tava todo mundo observando. A Alane mesmo diz, né? Eu acho bonitinho a forma como vocês se tratam. Não é essa preocupação que a Isabelle, tarde, eu estou dando a entender. É uma relação natural. Aconteceu ali entre os dois. Só que, mesmo eles tentando fugir, não tá dando pra disfarçar. Todo mundo já catou que eles ficam de brincadeirinhas. E é um elogio. E quando vai dançar, é diferente. Quando é com a Isabelle, né? A gente até mostrou que teve a última festa. Ele dançando com a Alane. Mas, com a Alane, diferente, né? Quando chega com a Isabelle, aí já chega pertinho, bota uma cabeça no pescoço. Não, na última festa, foi clima total. Mas, assim... Depois da Izete, principalmente. Coisa que vai acontecendo meio que natural, né? Você não vê uma maldade, uma intenção, né? Simplesmente quando eles colam ali. Sim. E a Isabelle, ela comenta que, poxa, desde o início, antes da própria Denise Orne, eles já dançavam. Mas não vai rolar. A gente tem que, né, frisar ali que é uma expectativa que acredito que não vai acontecer. Mesmo com a Ivete Sangalo tentando fazer esse cupido ali. E mesmo com esse monstro dos dois juntinhos, do Cunhete? Não. Ali dentro, eu acho que não vai rolar. Não quer dizer que lá fora não possa acontecer. Vai estar igual o Nizão e a Letícia Spirle. É, porque, olha, eu vejo que tem a química, né? Tem a pele. É a mesma coisa de você querer negar a Pitel e Calabreso, né? O Buda e a Giovanna Pitel, eles têm ali uma paquera, um flerte, que não precisa estar necessariamente beijando na boca. E nem, né, sei lá, falando safadeza. Você vê que é um olhar, é uma coisinha diferente. E que ficou curiosidade, tanto pra um quanto pra outro. Pode não ser que ali dentro, né, não role e tudo mais. Porém, quem sabe, do lado de fora. E eu vejo Isabelle e Matheus muito nesse sentido também. De ali dentro, né, pela imagem, exposição, até a relação com a Deniziane, não role. Mas quem sabe, do lado de fora. Primeiro que a gente também já mostrou a foto do ex da Isabelle, né? Que é muito parecido com o Matheus, né? Muitos falam que é idêntico. Esse perfil, assim, né, malhadinho. A barbinha. Parecido. Se você tiver, tu acha que é primo e irmão. Se tiver no lugar, são irmãos. Entendeu? Ou seja, quer dizer assim, ela gosta do homem com esse perfil, assim. Então é uma tentação. E nem precisa falar que ele é o perfil dela. Ela é o perfil dele, né? Ela é o perfil porque a moça... Ela e Deniziane bebem umas caipirinhas. Tu já tá trocando. São irmãs? São gêmeas? Aí se aparecer a Deniziane, três gêmeas. Aí foi tequila, bicho. Apareceu os três. Tá vendo? Três tequila que serve. Não indico, tá? Galera. Tiago Arraes. Alegreter vai trair a Deniziane? Não, porque ela terminou com ele antes de ser eliminada. Que trair, gente? Que trair? Ela que terminou a Deniziane. Apesar de estar falando aí que... Ai, não gostei, né? Que a Alane incentivou, que a Beatriz... Problema, né? Ela que terminou. Rapaz, chorou a beça. Eu acompanhei aí. Não choro não, Matheus. Ela falou que queria jogar. Ela estrada no meu jogo. Quer jogar? Jogou e foi, ó. Jogou. Jogou o boy e cataram. Cataram rápido, entendeu? E ele ainda tá ali segurando. Tá sendo firme. Olha, Valentina. Eles quase se beijaram ontem depois da festa no sofá. Olha! Ela já vai percebendo o clima que rola. Vai, não. Mas eles estão ali naquela missão de não vai, não pode. Na negação, né? Não, isso não pode acontecer. Sabe quem eles estão parecendo, ó? Aquela moça que ganhou a fazenda. Bárbara. Bárbara Borges. A Bárbara Borges. E o Ivan. Que Ivan Irã. Irã Malfitana. Deixa eu dar uma trocadinha, às vezes. Não é. É uma lana, de repente. Faz a Ivete, né? Ela ficou chateadíssima, a lana. O Buda chorou porque não falou nem o nome dele. Sim, exatamente. Agora, o que o Davi tem a ver com isso, né? Com essa relação, ela quer saber a opinião do Davi. Pra mim, ela tava querendo que o Davi falasse assim. Maninho. Não, tudo bem, Isabelle. É uma relação que eu apoio. Porque como ele já tinha dado a entender, eu acho que a Isabelle tava esperando que ele falasse. É natural. Não esperava que ele falasse assim. Não, Isabelle, melhor não. Acho que ela queria ouvir. Só que assim, o Davi, aí eu vou dizer, né? Eu vou falar, entendeu? Ela não ia falar, mas eu vou falar. A verdade é que eu acho que no começo, o Davi ficou encantado assim com a Isabelle. Não tô falando que tem uma pretensão de romance nem nada. Mas ele ficou ali, né? Muito encantado. Chegou a fazer umas declarações de amizade calorosas. Com eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas depois ele viu que não era isso. Realmente, né? Era uma amizade. Vai voltando a ser. A tentação tá ali, né? Mas ele se mostrou firme e forte nessa situação. Só que depois que ele viu o clima que tava natural surgindo, ele foi apoiando naturalmente uma amiga, dizendo, olha, né? Você tudo bem. Se quiser dançar, vai lá, pega o seu poste, come com o seu boi. No começo, ele tinha ciúmes. Ah, olha só, essas aproximações. Então, mas eu acho que ainda tem. Ele não apoiaria, porque assim, por mais que eu apoie, eu ainda tenho ciúme. É bem a cara do Davi. E ele é assim, né? Ele chegou a dizer, se alguém quisesse ficar com ela, tinha que pelo menos passar por ele pra ver se ele ia autorizar, porque senão ele não ia deixar. Então, assim, ele é ciumento e ele não ia fazer tão fácil assim. Ah, pode ficar com o boi. Eu dou a benção do nada. Que isso? É, mas essa questão que ele fala de, ah, eu não vou me meter, eu vou seguir o meu jogo, fica praticamente uma ameaça de, ó, se ficar também com ele, vou te largar de mão, guerreira, vou seguir meu jogo, você vai ficar pra trás. Exatamente, quer ficar de casal, beijão. Vou seguir aqui, ó, você vai ficar aí. Até porque não era o conselho que ele queria dar, né? Eu acho que por ele, ela seguia firme ali, jogando, até porque ela tá se colocando fora do jogo, ele até já comentou o Davi, né, que se quiser agora, eles ali no Fadas, deixa o voto dela pra escanteio, entendeu? Não querem nem saber. Não querem nem saber que eles só precisam fazer quatro votos na matemática, o Davi tá sempre muito ligado nesses números de votos, né? Então, assim, fica a Isabelle como café com leite ainda, preocupada que ela tá dando confiança ou não tá dando? Dê ela uma confiança, dê ela entender alguma coisa, amiga. Pessoal, quer que você dê voto no confessionário, como? Né, tá dando nada. Dê mais de si no reante. Aí tá preocupada. Aí a vontade que dá desse rapaz do Davi é falar, olha só, você está preocupada, se eu estou achando que estão shippando vocês, você tem que estar preocupada com o seu jogo. Não é? Que você não está jogando, garoto. Aí tá desesperado porque a Ivete foi falar que o Matheus devia beijar, nem shippou o casal, só falou do Matheus, ela tá toda se doendo ali. Mas por isso que o filho da Ivete declarou torcida para o Davi. Tu é fofoqueira, tu sabia que ia falar isso, né? Eu não ia falar, mas decidi jogar na roda, né? Será que o filho da Ivete torcendo para o Davi também quer dizer que a Ivete está torcendo para o Davi, assim? Tá todo mundo torcendo para o Davi, né? A maioria do Brasil que a gente vê os famosos acabam torcendo para o Davi. Mas o filho da Ivete, ele diz o seguinte, né? Ele faz um comentário e ele fala, brabo demais, coraçãozinho, nosso campeão, jogou na roda. Deixou o comentário lá no perfil do Davi. No perfil oficial do Davi, né? Olha lá, brabo demais. Olha, a Vivete tá se segurando para não deixar claro quem é o campeão. Olha aí o povo comentando, nunca viu o Davi tão radiante numa festa, né? Por causa ali da Ivete. É, a Ivete, a gente comentou ontem, né? Que ela passou ali no MesaCast e tal e disse que tem uma identificação com o rapaz, que ele é da Bahia e tal. Mas citou ali a Beatriz, né? Citou o Malone. Acontece, né? Olha o chat falando com a gente. Olha, pede autorização para o Davi e se der M, a culpa vai ser do Davi. Exato. É bom lavar as mãos mesmo, né? Olha lá, o Edson falando. Olha, o Alegretti conseguiu o que queria. Claro que não existe mais. O casal da com a Anny não existe mais. Não existe mais. Olha, isso não quer jogar. E assim, a Anny já falou que ela só queria conversar, né? Mas a conversa vai ser acabou, né? Porque, olha, esse tempo todo afastado, eu acho que já deu pra esfriar, né? Ah, tu pegou aqui, né? O quê? Quando eu fiz assim, aí tu viu. Tava aqui, ó, na minha mão. Garota, eu sou super engajada na sofocas. Eu sei de tudo. Ah, isso é bom. Eu olho de águia. Olha, Duda, a Ivete disse que está torcendo por ele no Metacast. É, mas assim, é o que eu disse. A Ivete Sangalo, ela tá junto com a maioria dos famosos. Leo Santana, Carolina Dickman. Tem muita gente ali, né? Torcendo pelo Davi. A favor do Davi, né? Nesse momento. É um grande participante, né? A Beatriz também tem um favoritismo, isso é claro. Mas ainda assim, o Davi, ele já tá com 7 milhões de seguidores, né? Nem sei se já chegou a 8, porque tava crescendo muito rápido. É o big dos big, é... Vamos dar uma olhada? Eu vou aproveitar aqui. Lá no Insta do Moço. Vou ver Davi aqui no Instagram, porque da outra vez eu falei que ele tava com 6, já tava com 7. Olha lá, ó. 7.8. Então vem aí. Tá chegando a 8, fez 7, eu tava anunciando, eu acho que deve ter uns 2, 3 dias, não é? Vem aí o 8 milhões. E já tá vindo o 8 milhões. Ó, já que você tá falando de números, vamos aqui a um... a um número sobre a Lani. Olha só. Que já foi aí, ó, desclassificada. Exatamente. Curiosidades aí, ó, do BBB Stats. A Lani já foi eliminada 4 vezes por erros em provas do BBB, tá? Meu Deus. Foi em prova de quebra-cabeça, aí tem uns exemplos ali, né? A prova que ela mete a mão no pedal e acaba sendo desclassificada. Então, 4 provas, a moça já foi desclassificada e nunca alguém foi eliminado tantas vezes por erros. Desde o BBB 20. Não, e essa menina também, pra causar punição, é uma loucura. Agora, você falando da desclassificação, me lembrei da desclassificação da Isabelle na prova do Anjo, né? Polêmica, isso. Acaba acontecendo ali essa polêmica porque muitos acham que é injusta essa desclassificação dela. Mas, de fato, se existem regras, tem que ser cumpridas. Ela deixou ali, parece, né, a peça fora, né, ali pra cima. O que acontece? Tinha que montar dentro de um quadrado, que é um pouco mais baixo. A peça ficou montada no final das contas, mas uma das peças ficou meio que pra cima desse quadrado. Então, se tava ali pra ficar dentro do negócio, era a regra, né? E aí, se fosse com o outro, não tem também como passar o pano. Regra para todos, né? Tem que ser também colocada. Mas, falando de Alane, né, ela é muito desastrada. Só Jesus amou. Nessa prova, quem levou melhor foi a Pitel, né, como a gente acompanhou aí. Ela é, ó, a 43ª pessoa vencer duas ou mais anjos. Aí temos o tempo total dela aí na prova. E ela já ganhou, ó, 40 mil reais em prêmios. 15 mil da Rexona, 10 mil da Engolv, 5 mil da iFood, 5 mil da Estácio e 5 mil da Eletra. Tá rica, tá rica demais então, né, minha filha? Ficar pra Índia do momento. Tá pensando o quê? Pois, todas as curiosidades. Eu quero saber agora, eu entrei aqui no Twitter, vi que a Anny tá em alta, né? Aham, legal. E era o pessoal falando desse reencontro aí. Eu tenho até um videozinho que a gente mostrou a foto deles. Joga pra mim. Aí salvei pra gente. Show. A Anny ali, nesse reencontro, né, com a Raquel. Eles tinham ex-BBBs também. E o pessoal já compartilhando o vídeo, eu já jogo pra vocês na tela. Ah, eu adoro que a gente mostrou a fotinha, né? Deixa eu lá. Olha lá, Denise e Anny e Michel. A outra é a Denise e Anny atrás? Eu acho que é a irmã gêmea. Meu Deus, foram as duas. A de preto é a irmã gêmea. Eu acho. A de branco é a Anny. A de preto é a Anny. Isso, Denise e Anny e Denise e Anny. Olha lá, essa é a Denise e Anny. Ai, que tudo, gente, muito iguais. Tem gente que fala que ela vai voltar até hoje. Vai voltar? Tem gente que fala que ela vai voltar até hoje. Olha lá. Me lhe pedir direta, sabe? Me lhe pedir direta pra ela. Vou bloquear ela. Não vai, não me bloqueou e nem vai. Tá vendo, gente? Jogo é jogo, vida é vida. Não tem nessa de ficar com raiva esgotando. Me botou no paredão, eu saí. E a gente tá aqui curtindo junto. Então, para com essa rixa que vocês criam aí, ó. Mas essa mulher tá maravilhosa de vestir. Olha o que é amor. Tá maravilhosa de vestir. Vocês não têm ideia. Só pessoalmente. Ah, tá linda. Tão lindas, né? Tem que curtir. Denise e Anny aproveitando bastante. Já aproveita e a gente faz essa fofoca aí também. Eu adoro. A gente tava falando da Ivete. A gente tem Ivete recordista também. E? Essa vez aí babadeira que teve foi a nona vez que Ivete esteve, ó. Meu Deus. PP, uma grande lista aí, ó, de visitas da Ivete, incluindo três finais. A galera na internet, inclusive, comentando o quê? Se tivesse ali, ó, todo respeito, né, a todos os outros artistas que pudessem vir, mas que numa boa eles assistiriam outra festa ali, toda festa com a Ivete, porque seria outra energia. Toda festa com a Ivete, pessoal, é muito exagerado, né, gente? Muita energia. Tá bom uma vez por ano. Tem coisa que seja mais também joa. É, bicha. Tá mais confirmado que o Bolívio. Mesmo que a gente goste, né, tem coisa que não dá. É igual a Isa. A Isa até desmarcou, falou, aí eu tô indo muito nisso, não vou hoje não. E a Ivete é um furacão, né, você vê que ela é caótica demais. Apesar dela ser muito engraçada, carismática, o povo tá na Paranóia até agora, depois que a Ivete saiu. Então só tem como fazer isso também, a visita da Ivete. Você pode ver que é sempre pro final. Nunca é assim, quando tá os vinte e poucos, é sempre quando já tem os dez, já tá muito por ali, né. Porque é bom que ela também já dá uma reanimada. E a Ivete é uma das poucas que acaba um show, ela vai pra dentro da casa e ela tem essa autorização pra ficar com os participantes. A maioria não tem esse mesmo privilégio, não, né. Ela é capaz nem de ser chamada de novo. Ó, sapinho do Bericlopião. Ela tá perguntando quem é a loira. A loira é a Gabi Neném. Comentamos com você, que participou do BB. É aquela Neném. É, o povo não conhece, não. A gente vai na caixa. Ela era do BBB da Manu Gavassi. Do Vitor Hugo. Ela era planta, ela ficou com aquele menino bonito. Gui Napolitano. Gui Napolitano. E aí o Vitor Hugo ficou apaixonado por ela e por ele. Aí ficaram conversando com o boneco. A Boca Rosa queria pegar o boy que era dela. Que era o Guilherme. E sim, gente, é a que é retrospectiva. É, não seguiu, né, o relacionamento. Momento retrospectivo aqui acontecendo. Ai, que delícia, ó. Olha só, agora voltando lá pra dentro da casa, gente, o casal... Qual deles? Buda e Pitel, agora há pouco, estavam ali também trocando umas carícias, né. O Buda foi fazer uma investida e a Pitel já mandou ele sair, entendeu? São as aspas ali da Pitel. Ela fala, sai, sai. Aí ela se afasta. Não é a primeira vez que ela faz isso, mas parece que depois dessa conversa da Fernanda, ela já tá tendo essa atitude. Tudo bem que, né, o povo vai falar assim, ah, mas ela teria que falar que ela não quer, que ela está se sentindo incomodada, mas já dá pra perceber que... E às vezes assim... Está incomodada. Ela está incomodada e nem sempre a mulher vai ter essa coragem de falar, olha só, não estou gostando porque... Ou que vai ficar preocupada o que vai estar apontando pro rapaz, que é casado, se colocando culpa. Eu acho que seria o momento, inclusive, da produção chamar ela, né, falar, olha só, tá percebendo? Que já não foi uma, duas, três, quatro, cinco milhares de vezes e milhares de... E perguntar. Mas sabe o que que é? Tá, tá, ok. Você faz que pare. Falta ela dar um basta ali pra mim, Gabi. Falta ela falar assim, olha... Ela já deu vários bastinhos. Tudo bem, mas um sai agora é uma coisa e ela falar, olha, não quero mais esse tipo de atitude. A Isabelle, por exemplo, ela já é mais assim, ela já joga um ponto final, é definitivo. Agora a Pitel, ela faz um aqui, daqui a pouco ela volta, ela dá uma chegadinha e dá um abraço, entendeu? Fica meio assim, tanto que já teve festa que ela também fez isso, sai, mas aí ontem ele tava no quarto, aí ela foi lá, tá tudo bem, nananã, foi dar um carinho, entendeu? É complicado essa relação. Eu acho que não tem como comparar muito, né, de mulher ali, pra cada mulher, Isabelle, Guerreira, com todo o seu arquiteto e tudo mais, e um jeito da Pitel, ou as outras, cada uma vai reagir de uma forma, mas estão situações que já tá ficando, além de vergonhoso, né, já tá ficando feio, até pro próprio programa você ter um participante que a todo momento ele vai ficar dando essas investidas de ficar pegando na pessoa e tomando as negativas e tá tudo passando normal, como as mulheres passam no dia a dia. Não, fica feio mesmo, fica ruim, mas eu acho que ainda não é uma questão que a gente tem que ter, assim, um olhar de gravidade tão grande, até porque eles estão criando essa paquera, esse flerte, né, e fica nesse chove no molho, tem horas que fala, sai, pra mim, né, eu vejo que tem horas que ela também vai atrás. Ah, eu entendo, eu entendo, consigo perceber essas duas. Agora ela não tá no clima porque a Fernanda acabou de falar, mas é o que eu falei, ontem na festa tava ela lá também, dançando e super fofo. E é uma intimidade que eles criaram, pra mim, agora, pra ficar agora, claro, ela não quer mais, tem que falar, não quero mais, ponto, não tô achando que isso tá me favorecendo, não tô achando que tá bonito. Aí falar um sai também não explica? Não fica claro. Tem que ser sai, olha, você não é casado, né? Então por que você tá aqui em cima de mim? Não quero isso, quem sabe lá fora? Vamos supor, a Deniziane fez isso, bem ou mal. Ela não quis ficar nesse chove no molho, ela já tava ficando confusa, então ela preferiu terminar e seguir a cabeça dela ali. Agora manter essa relação é ruim pra ele, é ruim pra ela, porque assim, é uma relação ou não é uma relação? Não chove, não molha, não sai de cima. Dá pra dar esperança ou não, né? Porque fica essa coisa melhor. Ele tá assediando ela, mas não tá ao mesmo tempo. Não tá, porque tá deixando. Porque ela tá dando a intimidade, né? E aí falta esse posicionamento dela. É o que você falou, às vezes é da produção chamada, né? Tá tudo bem, tá tranquilo. Tá ok pra você? Eu acho que ela vai falar que tá tudo bem, né? Que não tem problema nenhum. Mas ainda assim é mais pela insistência e chateação, né? E levantar esse alerta também. A gente tem uma aproximação que rolou também aí durante a última noite. Entre o Binho... A galera tá falando, inclusive, que ele tá afim da Alane. Então, mas ele é afim de todo mundo, né? Riu pra ele. Pois é, rolou uma aproximação ali entre os dois. Ele deu umas elogiadas na moça. Aí o povo falou assim, gente, é impressão minha ou ele tá flertando com ela? Porque ele fala assim, você é uma pessoa legal. Caralho. Só que é meio maluquinha das ideias. Aí a Alane, obrigada. Obrigada ainda. Você tem muita moral pra falar de quem é maluco das ideias, né? Aí rola um momento engraçadinho, né? Aí ele, claro que tem. Você tá comendo gelo, mano. Então, mas isso aí não vale um centavo também. E ele, quando ele tá querendo alguma coisa em troca, ele vem com essa cara de manso dele. Nossa, você... Entendeu? E aí elogia. Depois ele foi falar, né? Ai, que você combina muito com os gnomos. Você tinha que vir aqui pros gnomos. Nessa altura do campeonato, a Fernanda ainda falou pra ele, né? Você toma a tenência nessa sua cara. Porque você está comigo falando de jogo. Como é que você vai lá conversar com ela? Só que na cabeça do Bim, ele não entendeu que já tá acabando o programa. Que o que tá definido já foi definido. Não vai mudar. Ele ainda tá nessa de tentar trazer a Alane. Acha que a Alane vai cair nesses elogios baratos dele. De frase de caminhão. Não tem condição, né? Pela madrugada. Mas enfim, é essa a sensação que eu tenho do Bim. É uma pessoa que usa, né? Da lábia dele pra tentar se beneficiar. Mas ele não tem visão de jogo pra isso. Então, vive dando bola fora. Não, a única visão de jogo dele, né? É essa história de ficar insistindo na Beatriz. De que Beatriz e Beatriz tem que botar Beatriz e blá blá blá. É, mas também é uma estratégia kamikaze que ele monta pra garantir que ele vai sair. Tanto que o Davi, ele comentou durante o dia, né? Que o Bim sairia facilmente. O próprio Davi, ele fala, olha, e se eles quiserem colocar, como eles estão imaginando, o paredão Davi e Alane, o Bim ir pro Davi seria ótimo, né? Até pelo jogo que ele mostra, pelo comportamento, não seria forte. Imagina, seria pique Davi e Isabelle com o Bim. Sim. Só muda ali a retinha com a menina. E o Davi já falou, né? Que até gostaria, que pra ele não seria, assim, um paredão que daria medo. Ele já falou que a Fernanda, ele acha que não. Não é bom colocar a Fernanda agora, né? É a leitura de quem eu acho fraco que deveria ir. Agora, o problema do Bim é que ele se acha forte, né? Se ele tá achando que ele quer ir paredão com o Davi, com a Beatriz, com a Alane, que já foi pra cinco, o problema é dele. Agora, o Davi, ele tá, né, com a pulseirinha, a Alane também, mas a líder, Giovanna, já mencionou aí que o indicado será o Davi. Então, a indicação da líder temos aí já confirmada em cima do Davi, diretamente pro paredão e sem direito ao bate-volta. Tá prometendo que ela vai expor e vai fazer e vai acontecer. No sincerão, né? No sincerão com o Davi. Vamos ver se Giovanna vai ter culhão realmente pra fazer isso. Olha, o Davi, ele sabe que ele vai pra esse paredão, se não for ali pela líder, ele tá achando que vai pela casa. E ele chegou a dizer também que uma outra pessoa que ele gostaria de competir, né, no paredão é a Lady Ellen, que enfrentá-la seria bom até pelas atitudes que ela teve. Agora, as fadas não concordam muito com isso. A Beatriz chega a dizer, olha, até pode ser ok, porque, né, ela também é uma pessoa que eu não vejo sendo muito forte lá fora, mas eu tenho medo do jeito dela. E aí, você vai, por exemplo, pro paredão com uma Lady Ellen, você vai ter que enfrentá-la no sincerão, ela já vai chegar cheia de argumento. Mas aí vai dar oportunidade pra Lady fazer, porque ela só faz o dela mesmo, né, gente? Deixa a menina participar do sincerão. Mas aí a Beatriz tá dizendo o seguinte, eu ainda prefiro o Bin, porque bem ou mal, o Bin no sincerão também não vai dar muito nada. A Beatriz, ela chegou a detonar o Bin Laden e ela falou que ela não entende esse jogador que fica ali cheirando o peito dos outros. ela chega a usar essas palavras que eles falam ali, né inclusive chegaram a falar pro próprio Bim que a Giovanna só não deu a pulseira pra ele agora porque faltou pulseira senão ela daria novamente a mira para o Bim tadinho, ele tá no VIP agora então, mas na outra vez ela deu a mira pro Bim e agora o jogo mudou como elas estão querendo mais um aliado, o Bim entrou, então a Beatriz ela destaca esse fato e fala eu não conseguiria viver assim, né como é que um dia tá na mira, depois você vem com essa história de VIP, o jogo muda você já tá jogando comigo, eu não conseguiria viver assim, e se você tem que escolher, né, entre o Bin Laden que é um bunda tem boca, mas não fala, ou se fala também, é sempre uma visão de jogo errada do que a Lady L que já vai chegar mais faltada ela já vai tocar numa ferida, né então assim, pra Beatriz eliminando por facilidade, né eu não quero ter esse embate agora vamos esquentar, agora pro Davi não tanto faz pra isso enquanto isso, lá nos Gnomos, né eles já fecharam os votos em cima do Matheus, né como primeira opção e Alane em segunda opção ali galerinha, né Fernanda, Pitel Lucas Buda o Bim todo mundo, né, agora Tiago Arras falou ali, ó cheirando peido, né entre aspas mas é um cheirando não, é cheirando peido não entendeu o que é cheirando peido cheirando peido é assim já fedeu ali, né pro seu lado e você vai ficar ali cheirando ainda esse peido e a gente sabe que quem peida mais ali é o Bim, né que ele inclusive deixa o pessoal sair dá uma peidada e acabou é meio óbvio, né igual a expressão cheiratoba exatamente olha, George quando ela souber o que a gente sabe ela vai correr dele vai ficar caçada e é exatamente assim, né, gente agora o que eu tô vendo ali é o povo que tá muito tranquilo independente ali dos fadas estarem na mira eles estão bem relaxados sabe que não tem como fugir chegou a rolar ali, né o Davi puxando ali palmas até pra Pitel porque aniversário dela, né rolou ali fez bolinho parabéns eu acho que foi uma torta não é aniversário dela, não ela fez uma torta mas assim, era aniversário de quem? era aniversário de alguém? o aniversário é do Ed Gama ah, era do Ed Gama? do Ed Gama mas não é aniversário da Pitel? da Pitel eu acho que não mas ela fez uma torta vamos dar uma olhada e aí eles estavam elogiando a torta dela que está uma delícia pois é, eu achei que era era, era parabéns pro Pitel é, porque faz de bolo já acha que é um parabéns gente, mas era aniversário era do Ed Gama mesmo isso, mas eles estão de boa chegou a rolar um momentinho ali fora que a Fernanda deu uma ideia ótima ah lá falou, vamos tirar uma foto do preto e branco aquela foto que vai sendo eliminada e fica preto e branco ah, que vai eliminando por um isso, aí eles fizeram então a partir de agora a gente pode usar essa foto na internet para ir deixando o preto e branco conforme eles forem saindo já é uma atualização com a galera que tem agora do grupo deles exatamente olha que maravilha olha que maravilha olha, só lembrando né da dinâmica da semana que a gente falou da Pitel não posso deixar passar que esse anjo vai ser autoimune porém não vai ter imunidade para distribuir a ninguém eles mesmo ali já descobriram né descobriram não eles vão desvendando né nossa, todos é parede de Carelli eles já estão imaginando isso então não vai rolar imunidade nem para amiguinha nem para ninguém nem para budinha mas ela vai conseguir se livrar aí desse babado já se livraria, eu acredito né mesmo sem esse anjo agora de resto que a gente mencionou não, não, não aí não né meu amor agora estamos nos aproximando do final da live zona oh my god é o momento do que? é o momento de mandar aquele beijão para elas meu amor e aí está liberado beijo para você para mãe, papagaio, periquito e o like também está liberado por favor né vamos bater aí os mil likes estamos quase chegando nos mil likes vamos o que? vamos fazer o bem severa quem é o nosso lema a audiência lá em cima no pico das cucunhas é o que? é o terror das madrugadas e a galera finalizando os trabalhos com chave de ouro fofocada tchequíssima tchequíssima e a gente fala né entrou tristinha amor ou coxazinha já está saindo melhorada e quem entrou de boa já está saindo de massa aqui na live zona é assim a gente só sai de alma lavada e com a fofocada tchequinha eu amo demais começando o domingo maravilhosamente já com o pé direito você também que acompanhou a nossa fofoca no facebook das plataformas digitais pelo gravado meu amor enche os comentários aí que eu quero saber o que vocês acharam aí né dessas polêmicas que a gente muita muita polêmica era fake news e a gente esclareceu não é polêmica da make da lei de a galera ali os romances tudo rolando aqui do lado de fora no Lola Falouza ali dentro chamou de vagabundo chamou de filha da puta falou o que aconteceu nesse mamado eita olha chegou no meio no finalzinho agora da live dá uma rebobinada que as bichas resumiram todos os babados nos mínimos detalhes eu gosto demais olha um beijo pra Santana de Paula olha lá Santana de Paula a galerinha no face com a gente Ana Maria Gaspar é Ipia Iaponira Ribeiros esse eu não ia conseguir ler nossa babado minha vista já tem babado Suene Lima Maia Dedé toda madruga com a gente Ana Paula Almeida Almeida olha cheguei da balada e vim correndo só pra ver vocês já vim direto amor Julice e Catulino ai saudades de uma balada não é? saudade também não é? deixa acabar esse BBB que eu vou pegar agora vamos pra galera do YouTube e já começar aqui é o nível da Rosilane Amaral e da Shirley happy birthday to you happy birthday Shirley e happy birthday Rosilane 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 Amaral filha da Ivete Sangalo aqui não é? mas meu amor desejando tudo de bom pra vocês saúde e paz meu amor o resto a gente corre atrás vamos correndo agora vamos correndo porque o meu motorista chegou o motorista chegou os benjões aqui no YouTube olha a Cristina Santos um beijo quem imagina o Carl Gabs não consigo decidir a gente não tá na competição todo mundo é lindo aqui todo mundo lindo e novinha olha a Tiago Arraiz um beijo Maria Menezes Cecília BDM Laércio Corrêa Irine Francisco Mário Lou Jordão Tatiana Milky Way Saul e Lico nossas moderadoras Manu K Claudete dos Santos todo mundo aqui do Berry Club da nossa família muito obrigado pela companhia olha lá Rita de Cássia Satu Carmen K Rosilane Jennifer beijo para Rosalie vamos ao listão Alba de Riones Cristina Santos Irene Francisco Jennifer Mari Pati Patrícia Romanoli Rosalie Rosalene Rosilene eita Rian Lucas meu amor e você também da moitinha que não falou nada na próxima já vai ser esse paredão formado formado e giro de enquete já todo babado e aí já vem será que estará quem nesse paredão olha eu vou fazer minhas apostas aqui eu acho que vai Davi que ele deve ir pela líder agora pela casa eu acredito que deve ser uma lânia eles vão dar um descansinho para o Bin pode ir e o Bin também deve ir e aí contra golpe dos dois cada um vai ter é mas assim eu acho que os fadas não vão conseguir escapar muito não não claro que não deve ter muitos fadas quadruplo a galera estava comentando que o Bonin fez quadruplo justamente para não perder os fadas exato e assim a gente vai ter ali bem ou mal uns três das fadas né ou quem sabe né vamos ver acho que dois das fadas deve ter agora tem não sei vamos ver isso daí porque tudo pode acontecer eu queria sinceramente já Bin Lady eu estou tentando montar aqui um cenário já com Bin Lady né as vezes Davi é Lani é Bin Lady pode calhar pode calhar pode tudo né agora vamos lá que o motorista chegou o motorista chegou últimos beijos para a Pathy Maria Menízes Fernandinho tem fora a Lani eu amo vocês falando a Pathy Silvana meu amor a gente se despeja deixando aquele beijo no coração de todas as Berenice todo certo papateiro e até a próxima beijo tchau até amanhã uuuh 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 Se inscreva no canal.